A presidência solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater com o governo do Estado a necessidade da adoção de medidas urgentes e definitivas para a regularização no Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, da situação previdenciária dos servidores e das servidoras estaduais da educação básica convocados e contratados temporariamente. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Bem, pessoal, eu vou suspender os trabalhos só por dois minutos, só para a gente organizar a dinâmica da nossa audiência. Os trabalhos estão suspensos. Então, já estamos na fase da audiência pública. E essa audiência tem como objetivo debater com o governo do Estado a necessidade da adoção de medidas urgentes e definitivas para a regularização no Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, da situação previdenciária dos servidores estaduais da educação e servidoras da educação básica convocados e contratados temporariamente. Eu vou compartilhar com todos vocês a nossa mesa, que já está composta. Nós convidamos o superintendente regional Sudeste II do INSS, Tiago Albertoni Prata, e, representando o superintendente, está conosco o coordenador de gestão de benefícios, Renato Veiga Soares. Agradeço a presença, Renato, por estar aqui conosco. Nós convidamos a secretária de Estado de Planejamento e Gestão e está aqui conosco representando-a, a subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Kenia Duarte. E nós convidamos o secretário de Estado de Governo, Gustavo Valadares, e, representando o secretário, está o superintendente central de administração de pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Rafael Divino de Vasconcelos, a quem também agradeço a presença aqui conosco. E nós convidamos várias auxiliares de serviços da educação básica, que são as principais prejudicadas e afetadas por essa situação absurda que nós vamos discutir daqui a pouco. Então, eu quero registrar. E já estão aqui conosco compondo a mesma mesa. A Carla Aparecida Monteiro. A Carla é auxiliar de serviços da educação básica em Juiz de Fora. Bem-vinda. Obrigada pela presença aqui conosco. Conosco também a Fernanda Cristina de Jesus, auxiliar de serviços da educação básica aqui de Belo Horizonte. Obrigada pela presença também. E conosco também a Maria de Lourdes Vieira Costa Dias, que é auxiliar de serviços da educação básica em Sete Lagoas. Também agradecer pela presença. Eu quero também registrar que estão aqui conosco a Denise de Paula Romano, que é professora e coordenadora-geral do Sindicato Minas Gerais. Agradecer pela presença. A Flávia Saturnino, que é da coordenação do Sindicato de Sete Lagoas. Agradecer. E da direção estadual do Sindicato. A Neuzete Fátima de Lima, que é daqui de Belo Horizonte, da direção estadual do Sindicato. Também agradecê-la. José Luiz Rodrigues, que é de Betim e da direção estadual do Sindicato. a Maria Raimunda Cardoso de Almeida, que é diretora do Sindicato, diretora estadual e de Juiz de Fora. Estou vendo também várias pessoas que são de Belo Horizonte, da categoria de Sete Lagoas. Também cumprimentar e agradecer a presença da Marilda Abreu, que é da direção executiva da CNTE, que acaba de chegar para participar conosco. Seja bem-vinda. Falei que estou vendo várias pessoas também de Betim, Betim, Sete Lagoas, Belo Horizonte. presente aqui com a gente. Eu dizia no intervalo, e conosco também, a deputada Lohana, que é membro efetivo dessa comissão, e o deputado Leleco Pimentel, que é praticamente um membro efetivo dessa comissão. E eu dizia durante o intervalo, que nós nos organizarmos, que é muito constrangedor ter que fazer essa audiência. Essa audiência não deveria nem existir. Nós deveríamos estar cuidando de várias, inúmeras outras tarefas, mas tem mais de um ano que a situação persiste e não se resolve. Eu também comentava aqui, durante o intervalo, que se nós estivéssemos falando de pessoas com salários de 40, 50 ou 250 mil reais por mês, uma audiência dessa não seria necessária, porque uma situação não persistiria por mais de um ano para pessoas de outra classe social, porque é disso que se trata essa audiência. Eu vou explicar a quem está acompanhando os trabalhos da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Nós vamos, daqui a pouco, ouvir o relato de pessoas que são contratadas na rede estadual, e, quando as pessoas são contratadas, o vínculo é temporário, elas contribuem para o regime geral de previdência. O regime próprio de previdência é específico para as pessoas que são efetivas. Então, as pessoas contratadas pelo Estado, do seu contra-cheque é feito o desconto mensal da previdência, e essas pessoas não conseguem usufruir direitos previdenciários. E aí o Estado e o INSS vão nos explicar como é que essa situação vai ser resolvida. Então, as pessoas adoecem, teriam direito ao auxílio-doença, porque, quando você está trabalhando, você adoece, você se afasta, as pessoas não recebem. Ficam meses, meses sem receber. Nós estamos falando de salário mínimo, pessoal. A pessoa trabalha para o Estado, morreu, a família não consegue resolver a pensão, e o salário da pessoa era necessário para a sobrevivência daquela família, que está sem renda há meses, porque não se resolve a situação. Em outras oportunidades, o Estado já me informou que estaria fazendo o repasse do desconto que é feito todo mês, todo mês, todo mundo é descontado o salário. Estou com vários contra-cheques aqui demonstrando, todo mês é descontado. E o Estado estaria fazendo o repasse para o INSS. Só que teve uma mudança, a qual o Estado parece que não conseguiu se adaptar no tempo. Vocês vão explicar isso para a gente. Mas essa não é uma audiência de explicação. Essa é uma audiência para resolver. E aí, como o Estado, o INSS, ou não sei quais órgãos, não conseguem resolver, é uma demanda de comunicação, é uma demanda de quê? Nós também vamos oficialmente ter todas essas informações aqui. Os direitos previdenciários das pessoas têm sido negados. Auxílio-doença, auxílio-maternidade, pensão por morte, aposentadoria, porque, se você recorre ao INSS, o INSS afirma que a sua situação não está regular, você não consegue fazer um pedido de aposentadoria. Agora, pergunta, quanto tempo tem isso? Tem mais de um ano. Fico pensando se esse problema estivesse acontecendo com a previdência dos deputados estaduais. O mundo já tinha caído. Mas, como é com gente de salário mínimo, aí o mundo não cai. O mundo fica fluindo e aí a gente não consegue ter resolutividade. Então, eu também, durante o intervalo, fiz esse pedido ao governo do Estado, que está aqui representado, ao INSS. nós precisamos ter caminhos, porque nós vamos começar a responsabilizar CPFs, inclusive, porque não tem explicação. Quem vai resolver todos os prejuízos que a auxiliar de serviços teve durante um período de adoecimento que ela não consegue receber o auxílio? A culpa é de ninguém? Não, tem que começar a ter responsabilidades. Um ano depois, mais de um ano, a deputada Lohana, lembrava que mais de um ano, tem mais de um ano que a gente tenta, aqui, os meus primeiros documentos para o governador, para quem acha que, nossa, é o governador que não sabe. Tem aqui documento para todo mundo. Tem meu documento para a secretária de Estado. Tem que ver que esse aqui é, porque também tem história do coletor de lixo. Nós não vamos tratar aqui hoje, acho que vou fazer uma outra audiência só para coletor de lixo. Está bem? Aqui, tem um ano. 3 de abril de 2023, um ano, fez aniversário de um ano. Documento que eu encaminhei para a secretária de Estado de Planejamento e Gestão sobre o que nós vamos conversar aqui. Tem um ano. Não quer dizer, a gente já buscou todas as tentativas de diálogo. Alguém vai me passar o nome da escola? A gente que chegou lá. Ou seja, a gente está buscando solução e a gente não consegue, porque nós estamos falando de pessoas que ganham salário mínimo. Se nós estivéssemos falando de pessoas que ganham 50, 100 mil reais, a situação não teria perdurado por mais de um ano, como nós estamos enfrentando. Então, a ideia é que a gente saia daqui com encaminhamentos, porque não tem explicação. O Estado ou a União, ou os dois, não conseguirem resolver a vida. Porque, para aprovar a reforma da Previdência, foi aprovado na pandemia. Nós votamos a reforma da Previdência, deputado Lelec, deputada Rolohana, na pandemia, para votar, aumento de contribuição, aumento de tempo de serviço das mulheres. Aí teve uma agilidade aqui no Estado, que foi rapidamente, no meio da pandemia. Agora, para garantir direito das pessoas, não tem tempo, não tem prazo, não tem problema. Então, é isso. Nós vamos começar escutando as auxiliares de serviço, depois o Estado, depois o INSS. Eu queria cumprimentar a escola que está aqui com a gente. Nós nos sentimos muito honrados. Vocês vieram em uma audiência de um assunto difícil, gente. Porque aqui é o seguinte, tem mais de 100 mil, 150 mil pessoas que trabalham na escola, trabalham na cantina da escola, trabalham com professoras, são contratadas pelo Estado, contribuem para a Previdência, mas não estão conseguindo os direitos previdenciários. E tem mais de um ano que nós estamos vivendo essa situação. Então, é o pessoal do nono ano, lá do SESI Senai, Pedro Leopoldo, é isso? Bem-vindos. Parabéns por vocês estarem aqui. Sejam super bem-vindos. Essa é uma audiência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Aqui nós somos 22 comissões. Essa é uma das 22 comissões. E aí a lente de reuniões. Aí o professor Leandro. Cadê o professor Leandro? Um abraço, professor. Além do abraço, eu quero que você seja muito valorizado na sua profissão. Porque sem a sua profissão, nada mais existe. Então, nós fazemos as batalhas aqui para valorizar a carreira e a categoria da educação. E essa é uma audiência sobre isso também, sabe, professor? Porque você imagina, você contribui para o seu regime de previdência. Aí o seu patrão não resolve com o regime de previdência a sua contribuição. Aí você adoece, você não consegue tirar uma licença de saúde. Não é o seu caso, mas se você buscasse uma aposentadoria, você não conseguiria a aposentadoria. Essa audiência é sobre isso, sabe? É incrível como é que a gente tem que fazer audiências pelo mínimo, pelo básico, mas nós estamos aqui para isso mesmo, gente, porque o parlamento precisa estar com os dois pés na realidade, resolver e discutir os problemas da vida das pessoas. E hoje nós estamos discutindo o problema da vida de quase 200 mil pessoas, talvez, que são os contratados do Estado. Eu estou focando na educação, porque é a pauta que nós acompanhamos. Mas a situação pode, inclusive, ser extensiva a outros colegas contratados em outras secretarias do Estado. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. A audiência, nós vamos escutar as pessoas e vamos tentar resolver esse problema que nós estamos enfrentando. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Voltem sempre. Acompanhem os trabalhos da Assembleia lá no portal. Ontem, nós perdemos uma coisa importante aqui na Assembleia. A gente votou no final do ano um projeto de lei. Sabe pedágio? A gente passa no pedágio, paga. E, às vezes, você vai fazer uma ida em algum lugar que você vai e voltar. Tratamento médico. A Loana está dizendo levar sua tia em um tratamento médico. Você passa no pedágio, paga. E aí nós votamos, ano passado, que você pagou no mesmo dia. Se você voltar, você não precisa pagar de novo. Você pagou uma vez. Aí o governador não concordou com a gente. Vetou. Ele quer que vocês paguem duas vezes mesmo, no mesmo dia? Aí ontem, a gente foi... Quando o governador veta, a Assembleia decide. A gente concorda com o governador, mantém o veto. A gente não concorda com o governador, derruba o veto. Fica valendo o que a gente aprovou. Ou seja, pagar uma vez só o pedágio, se você faz ida e volta no mesmo dia. Aí ontem a gente votou isso aqui. E, infelizmente, a maioria aqui da Assembleia, dos deputados, concordou com o governador. E aquela chance que a gente poderia pagar uma vez só o pedágio para ir e voltar... Às vezes, o agricultor familiar está levando a sua produção, aí a produção fica mais cara porque ele tem que pagar ida e volta de pedágio. Você estuda, às vezes, você faz uma faculdade que requer um deslocamento um pouco maior. Então, você dobra o valor do que você vai pagar por dia. Ou seja, era uma coisa boa. No mesmo dia, você paga uma vez só. O que o governador fez foi ajudar no lucro de quem cobra o pedágio. Não é? De quem cobra o pedágio. Podia ter ajudado a população? Não, já tem lucro. Então, você paga uma vez só quando é no mesmo dia. Não é para todo mundo. Era no mesmo dia. Mas, ontem, aqui nós perdemos. Nós três votamos contra o governador. Nós queríamos que não tivesse... Pagar duas vezes o pedágio. Nós, esses três deputados aqui, votaram contra a opinião do governador. Mas nós perdemos. Então, é importante acompanhar as coisas que acontecem aqui na Assembleia. Porque decide demais a vida da gente. Olha só, não era uma coisa prática, útil? E que nós perdemos ontem, porque 33 deputados votaram concordando com o governador e 24 votaram discordando do governador. Mas nós seguimos. Vamos seguir, que todo dia tem votação. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Antes de passarmos para os nossos convidados, vou passar para os nossos colegas deputados e deputadas. Deputada Lohana, que é membro efetivo dessa comissão, vice-presidenta da Comissão de Cultura e também vice-líder da bancada feminina da Assembleia. A Assembleia tem bancada feminina. Então, uma fala especial às meninas que estão aqui acompanhando os trabalhos. Se organizem, ocupem a política, que nós precisamos de mais mulheres na política. Aqui, de 77 deputados, nós estamos só 15. Pouco, não é? Está ruim. Está pouco. E a vida da gente é decidida aqui. Então, temos que estar onde decide a vida da gente. Não podemos deixar que outras pessoas que não sabem da nossa vida, da nossa realidade, dos nossos problemas, decidam por nós. Por isso que a gente precisa de mais mulheres na política. E a deputada Lohana é a nossa vice-líder da bancada feminina aqui da casa. Deputada Lohana, com a palavra. Bom dia, presidenta. Bom dia, deputado Leleco. Bom dia aos convidados da audiência. Bom dia aos alunos da nossa escola, do Pedro Leopoldo. Que alegria receber vocês aqui hoje, gente. Muito, muito bom quando o parlamento está com vocês aqui para poder participar. Difícil acrescentar depois do que a deputada Beatriz falou, mas eu reforço o que ela disse. A nossa vida é decidida aqui. Então, por mais que, às vezes, a linguagem seja feita e seja pensada para que a gente não entenda, por mais que, às vezes, o rumo que as coisas são feitas aqui parece que é para ser 200 mil vezes mais chato para que a gente não se interesse, por mais que tudo isso seja verdade, é aí que a gente tem que se interessar mesmo. Porque, na hora de decidir, por exemplo, se as nossas universidades estaduais vão ter bolsa permanência para o aluno que não tem condição de continuar na universidade, estude, na hora de decidir a situação dos professores, na hora de decidir a situação dos pedágios, como a Beatriz trouxe, tudo isso é decidido aqui. Então, quanto mais um trem parece feito para a gente não interessar ou não entender, é uma dica. Mais a gente deve interessar e se entender, porque mais isso importa para a nossa vida. Deputada Beatriz, eu quero pedir a palavra, só para poder deixar o compromisso, ao Sindicato, a todos os trabalhadores contratados da educação, de seguir como decisão o que a senhora, como presidenta da comissão, decidir. Eu não conseguirei participar da nossa audiência de hoje, porque, às 11 horas, eu já estava marcada, e há um tempo de deslocamento, com o procurador-geral do Ministério Público do Estado numa agenda da bancada feminina. Isso também interessa aos nossos estudantes. A bancada feminina, as 15 deputadas, nós fizemos uma reunião e a gente decidiu tirar vários encaminhamentos dessa reunião. A gente vai fazer uma conversa com a polícia civil, porque nós só temos 69 delegacias de mulher no Estado, com 853 municípios, e tem umas delegacias que são abertas em uma cidade sem delegado, sem escrivão, sem investigador, sem nada, só para o político poder cortar a faixa e falar que abriu a delegacia. Aí não dá, não é, gente? Cidade que precisa, que tem muita mulher morrendo, muita mulher sofrendo violência, não tem delegacia aberta. Então, a gente tirou uns encaminhamentos. Reunião com a polícia civil, reunião com o Ministério Público, para a gente tratar de como o Ministério Público está padronizando os atendimentos às mulheres que são vítimas da Lei Maria da Penha. Infelizmente, alguma de vocês deve ter uma tia que já sofreu violência, ou a mãe, ou uma irmã mais velha. Então, a gente tirou vários encaminhamentos. E essa reunião agora das 11 é um desses encaminhamentos. Então, eu preciso estar presente. A gente, aqui na Assembleia, como nós somos só 15 mulheres, e como nós, da oposição, somos só 20, a gente tem que ficar se multiplicando e se dividindo. Então, a deputada Beatriz vai estar aqui, como nossa presidenta da comissão, fazendo essa luta e esse debate tão importante, e tentando extrair respostas do governo e do INSS, porque é isso que a gente precisa de fato. E eu vou estar lá com outras deputadas nessa reunião do MP. Mas aí, presidente, eu queria deixar assim, de público, o meu compromisso total com a decisão que a senhora decide tomar. Se a gente entender que essa audiência de hoje trouxe resultados e que a gente vai ter datas para poder cobrar, estaremos juntas em cada cobrança. Se a gente entender e a gente decidir que essa audiência foi mais uma audiência de respostas evasivas, e a gente for buscar a responsabilização dos CPFs, a gente for buscar as convocações, a gente for buscar medidas judiciais, aí a gente vai fazer isso juntos, enquanto comissão também. Então, minha total concordância, adesão e acompanhamento nas decisões que a senhora tomar a partir dessa audiência de hoje. E deixar mais uma reflexão, gente. Vocês já devem ter ouvido na rádio uma propaganda que passa do governo do Estado que fala assim, governo eficiente, Estado diferente, ou Estado diferente, governo eficiente, eu nunca sei. É um trem assim. Tem mais de um ano que eles estão batendo cabeça para tentar arrumar um jeito de pagar o INSS dos trabalhadores da educação. Mas que eficiência que é essa? Então, a gente fica nessa pergunta aqui na casa, tentando entender como tem tanta gente batendo cabeça com um trem que é direito dos trabalhadores estabelecido na legislação lá dos anos 40, que compõe todas as contratações desse país. Então, a gente está aqui para poder, de fato, entender como que é essa gestão tão eficiente, que, inclusive, começou esse atraso enquanto o governo era o governo Bolsonaro, que era um presidente aliado do governador, porque esse atraso de mais de um ano é importante, Beatriz. O fato de que isso começou na gestão Bolsonaro, que era amigo, best friend do governador, mostra que ele poderia ter resolvido se ele quisesse. O Zema passa o telefone e liga para o Bolsonaro. Agora, tudo vai jogar a culpa no Lula, no governo federal, falar que não está conseguindo resolver por causa de má vontade do governo federal. Então, para a gente, é muito importante que a gente consiga entender que nível de falta de eficiência é esse, ter as datas que a deputada Beatriz trouxe e resolver, de fato, o problema dos trabalhadores que a gente está tratando aqui nessa manhã. Então, presidenta, já me desculpo por ter que me ausentar, mas garanto essa caminhada conjunta nas decisões que a senhora tomar. Muito obrigada, deputada Lohana. Para as suas considerações, deputado Leleco Pimentão. Nossa saudação também a todas, em especial às ASBs. Essa sigla esconde a real situação do trabalho e talvez eu poderia até aqui, se for arriscado demais, da analogia ao trabalho escravo que ainda perpetua em nosso país. E agora, sob as asas do Estado, eu sou professor de História. Vindo de Ouro Preto, nos anos 90, eu trabalhava na Escola Estadual Polivalente. Professor Zé Luiz, ali, das atividades que hoje as ASBs são distribuídas e que têm para a conservação, para a limpeza, para todas as atividades, na época eu cuidava da horta comunitária. Era uma horta que a gente não tinha ainda alimentação escolar. A gente tinha que cuidar do gramado, do lado de fora, de limpar a sala, muitas janelas de vidro, porque o modo de construção do Polivalente era com muito vidro. Eu me lembro dos companheiros nossos machucando, cortando o braço. Uma vez, o companheiro Beto escorregou porque estava cortando grama com um carrinho e o pé dele entrou debaixo daquela lâmina. Eu fico pensando que nessas condições em que o trabalho nos coloca sob todos os riscos e não tendo o mínimo, que nem o salário é mínimo, porque com os descontos não chega no bolso o salário mínimo. E aí a gente não tendo condição, quando de um acidente do trabalho, quando de uma enfermidade, por conta também do convívio coletivo e social que temos, a gente não ter o mínimo de reconhecimento do Estado. Ou seja, o Estado é criminoso. E, nesta condição, ao me lembrar que na década de 90, eu também tinha dessas atividades e conheço por razão da gente ter, desde novo, também relação com o trabalho, eu vindo aqui hoje, como professor de História, ter que ouvir e ver aqui esta guerra. Ontem, com a Denise Romano, a gente conversava com outro deputado para convencê-lo sobre a situação do Ipseng, das pessoas que buscam direitos para ser atendidos com odontologia e com outras situações de saúde e que hoje são negadas pelo Estado. Então, nesse sentido, eu vim aqui também a convite da deputada Beatriz, que nos lidera, nos coordena, e o tempinho que passei aqui, eu compreendo que estas são as verdadeiras aulas de história que a gente tem na vida, a gente compreender como é que está a vida das pessoas e para que nós criamos o Estado, este Estado, que serve tudo para os ricos e nada para os pobres. Por isso que o Estado mínimo, pregado aí pelo governador, e aqui é uma boa oportunidade de conversar com as pessoas, é mínimo, não tem nada para você que vai em um posto de saúde, quer te cobrar o pedágio, quer te tirar tudo, mas tudo o que ele te tira é para devolver para o bolso da locadora, para o Salim matar, tudo o que ele te tira é para devolver para o agronegócio, é para devolver para as mineradoras. Então, este Estado de injustiça não pode perpetuar, e hoje o fato concreto, das trabalhadoras que estão em trabalho semi-escravo, inclusive pagando por um produto que não recebem, que é o seu direito a ter o INSS, que cubra na sua ausência e que lhe dê a segurança de trabalhar. Você não precisa adoecer para saber que o INSS tem que estar lá, porque você já retira da sua folha este recurso. e, por fim, lembrei aqui também, deputada Beatriz, da sua ajuda para os trabalhadores que estão também servindo o Estado na Secretaria de Educação. Me lembro da audiência da FAOP, onde não são chamados de professores, são monitores, e que hoje recebem menos de um salário mínimo, e o Estado já está completando aí, eu vou infelizmente dizer, dez anos. Então, aqui nós temos aniversários comemorados pelo Estado diante da sua sensação de que não vai ser punido nunca, porque comete injustiça e crime e vai aqui perpetuando tudo isso. Mas eu tenho clareza de que esta luta de hoje vai sair com uma resposta. Deputada Beatriz, parabenizo aqui também a deputada Macaé, não está presente, está fazendo seus exames de saúde, e hoje é aniversário dela. De modo que vim também para tentar ajudar aqui no coro, mas saí daqui com um aprendizado enorme e vou acompanhar os resultados e vou ajudar naquilo que for necessário e preciso para que a gente tenha justiça e que essa justiça venha a galope, não venha lerda como o Estado, não. Porque nós estamos na era da internet e o Estado está lá no período da escravidão. Então, nesse sentido, muito obrigado. Faço esse cumprimento às guerreiras e guerreiros que colocam aqui o rosto e o CPF para poder lutar pelas mais de 40 mil pessoas que estão nessa situação. Parabéns, deputada guerreira, professora também, Beatriz. Nós estamos juntos nessa luta. Muito obrigada, deputado Leleco Pimentel. Vamos lá, gente. Eu achei, mas será que eu perdi de novo aqui? Também, no dia 3 de abril, nós encaminhamos solicitação ao governador, à secretária de Estado de Planejamento e Gestão e também ao governador, dizendo o seguinte, essa parlamentar tem recebido muitos questionamentos dos servidores públicos da educação básica que são detentores de cargos convocados para as funções de magistério ou contratados, no que se refere à ausência de repasso de contribuição previdenciária pelo Estado ao regime geral de previdência social. Porque vocês vão ver daqui a pouco os documentos trazidos pelas pessoas quando pegam essa guia, Cadastro Nacional de Informações, do extrato previdenciário, e aí, a partir de determinado momento, é a completa ausência de contribuição. Então, está marcadinho aqui. Esse aqui, por exemplo, a partir de outubro de 2022, já não tem mais contribuição previdenciária. Percebe? Então, o governador sabe disso desde o dia 3 de abril de 2023. E aí eu dizia ao governador, com isso, por exemplo, os servidores adoecidos não estão conseguindo obter a concessão do auxílio-doença ou até mesmo a aposentadoria junto ao INSS, ao qual possuem direito, pela ausência de repasso de contribuição previdenciária do Estado. Por outro lado, o desconto da contribuição previdenciária, do vencimento dos servidores, está sendo feito de forma regular, o que demonstra a gravidade da situação. Sendo assim, solicito que sejam adotadas em caráter de urgência todas as medidas administrativas para que ocorra a devida regularização junto ao INSS. Tchau, gente. Obrigada pela presença de vocês. Esse é um documento que foi enviado ao governador no dia 3 de abril de 2023. E essa é uma situação que passa a existir na vida dos servidores da educação a partir de outubro de 2022. Nós estamos em abril de 2024. É outubro, porque eu tenho uma resposta da CEPLAG, a Assembleia Legislativa, dizendo isso, que a partir da competência de outubro de 2022. Teve um requerimento feito aqui pela Comissão de Administração Pública, que ele é de abril de 2023, também fazendo esse questionamento. e essa é uma situação a partir da competência de outubro de 2022. Então, durante a audiência, eu vou, tenho outros documentos aqui, e a gente vai encaminhando aqui. Tem um documento de março de 2023 da Diretoria Central de Contagem de Tempo de Aposentadoria e da Superintendência Central de Administração de Pessoal, da CEPLAG, também fazendo orientações relacionadas a essa situação entre o governo do Estado e INSS. E aqui está escrito, considerando que essa fase é excepcional e temporária. O conceito de excepcional e temporário do Estado é muito longo, porque a excepcionalidade dura um ano. Tem um ano. Quer dizer, desculpa, mais de um ano. Então, a situação temporária e excepcional que só atinge quem ganha salário mínimo, gente. Situação excepcional, temporária, que atinge gente de 30, 40 mil reais, 200 mil reais, é uma situação temporária mesmo. Geralmente, se resolveria em 15 dias. Mas, como nós estamos falando de servidora de salário mínimo, ou pouco mais de salário mínimo, daqui a pouco nós vamos fazer dois anos. Outubro desse ano vai fazer dois anos, gente. Dois anos. Olha o constrangimento dessa audiência se ter necessária. Vamos começar ouvindo, então, nossos auxiliares de serviço. Posso começar por você, Carla? A Carla Aparecida, auxiliar de serviço de educação básica de juiz de fora. Veio para essa audiência. Então, gratidão. Estou vendo a Raimunda ali também, de juiz de fora. Pegou a estrada para estar aqui. Então, gratidão pela gentileza da presença. E te passo a palavra. Pego o microfonezinho para trazer aqui, relatar para a gente o que está acontecendo e trazer aí a situação concreta. Obrigada. Obrigada, primeira, pela oportunidade. E a minha história começou em outubro de 2023, onde eu tive um problema no útero por pegar peso, porque eu sou cozinheira, então, a gente pega panelas muito pesadas. Precisei me afastar. Aí começou o pesadelo. Fui afastada pela perita do NSS até 20 de janeiro de 2024. E estou em análise até hoje pelo esse primeiro pedido. Trabalhei até 21 de fevereiro de 2024, onde, na escola, trabalhando, eu tive um AVC. E ali me socorreram, me levaram para o hospital. Eu fiquei 16 dias hospitalizada. Precisei novamente entrar com um novo pedido e está a mesma situação. Eles pedem N os documentos. Eu tenho que provar para o NSS que eu sou uma pessoa contratada. Já levei todos os documentos que pedem. Eles colocam a gente em análise e nada, resposta nenhuma é dada. Então, assim, eu tive dois problemas de saúde, um gravíssimo. Preciso de tratamento, preciso de fisioterapia, preciso sustentar a minha família, não tenho salário. Até novembro, foi descontado do meu pagamento o NSS. E cadê o meu dinheiro? Porque eu venho contribuindo há oito anos de contrato. Então, assim, são eles respostas que a gente não tem. A gente vai na Secretaria de Educação, eles não têm uma resposta para dar. Você vai no NSS, eles não têm uma resposta para dar. E a vida da gente só vai se enrolando. ontem, por exemplo, eu recebi minha ordem de despejo. E aí? Quem vai me ajudar? Eu cumpri com todos os meus compromissos. E um detalhe, esse um mês que eu trabalhei de janeiro a fevereiro, eu também não recebo ele. Porque eu fico bloqueada no sistema do Estado até o NSS me dar a resposta da tal análise. e cada dia que passa, a gente vai conhecendo mais pessoas com os mesmos problemas, gente que está precisando aposentar, em Juiz de Fora, tem uma senhora que ficou cega, ganhando um salário mínimo e não tem um recurso para cuidar da saúde dela. E aí? Então, a gente vem aqui pedir socorro mesmo. Eu vim aqui pedir socorro mesmo, porque a gente chega num ponto, eu não falo nem de luz, de internet, de alimentação, porque a gente que adoece, quer dizer, se a perita do NSS te dá o afastamento, é porque realmente você está doente, porque ali não é fácil você passar. Não é fácil. Muita gente leva pau nas perícias, a gente sabe disso. Então, se a perita te deu, é porque realmente você tem essa necessidade. Aí você tem que provar que você é uma pessoa trabalhadora agora. Eu tive que tirar N xerox e levar para o NSS, que eu tive os descontos, que eu tenho o contrato ativo, a escola teve que fazer para mim uma declaração até do último dia trabalhado. Já tem 120 dias que eu estou esperando, que eu estou em análise do NSS. sem salário, sem um centavo, precisando de tratamento de fisioterapia, porque com o AVC eu fiquei sem força no lado direito, precisando de tomar medicações. Eu tenho uma filha também que precisa de insulina, porque eu não consigo ganhar no estado a insulina que ela pode tomar. Tenho que ficar todo mês pedindo doação. Isso, para mim, é vergonhoso, porque eu sempre trabalhei para me sustentar meus filhos. Criei meus três filhos sozinha. Então, assim, para mim é muito vergonhoso passar por isso tudo e ter o dono da casa onde eu moro na minha porta ainda me pedindo, falando que não tem mais condição de esperar. E ele não está errado. Eu não posso julgá-lo, porque quem está errado sou eu. Mas quem está errado comigo? O Estado ou o INSS? Entendeu? Então, assim, a gente vem aqui mesmo pedir socorro, uma resposta que a gente não tem. Porque você acaba assim, você chega no INSS, a própria atendente falou comigo, isso aqui você não vai receber. Como eu não vou receber? Isso é um direito meu. Não existe lei trabalhista para o Estado? A lei trabalhista só funciona para empresas fora do Estado? Será que ele faz isso? Será que o nosso governador hoje faz isso na empresa particular dele? Ele trata, sim, os funcionários dele? Eu acho que não, porque se o funcionário levar na justiça ele vai estar ferrado. Mas e a lei trabalhista para nós, funcionários contratados? Eu, por exemplo, sou cozinheira, a minha carteira é coletora de lixo. Uma pessoa, a gente cuida de crianças especiais, a gente não tem treinamento nenhum para isso, mas a gente cuida com muito carinho. Uma pessoa está na cozinha, tem que limpar um banheiro e voltar para a cozinha para trabalhar, porque a demanda é demais, as escolas estão lotadas. Então, assim, são muitas coisas erradas. Então, aí vem a pergunta, quem que vai me ajudar hoje? Quem vai ajudar as outras pessoas que estão pela mesma situação do que a minha? Cadê a lei trabalhista que não olha por nós? Então, a gente vem pedir socorro para qualquer pessoa que possa nos dar uma resposta e uma solução para o nosso problema, porque só a resposta não adianta. E você chega, a menina também, a tendência, falou comigo, se você receber, você recebe atrasado, mas e os seis meses sem receber? Como é que eu tenho que me virar? Então, as pessoas têm que pensar mais nas pessoas que ganham um salário mínimo, como você disse. É muito pouco. e, para nós, escutar, ver as propagandas bonitas na televisão é muito fácil. É muito bonito ver as propagandas, porque atrás do pano ali tem muita sujeira, muita coisa errada ali. E tem um aumento de salário para o nosso governador, 300%. E, para nós, ele dá 60, 70 reais em outubro, novembro, chega janeiro, o salário mínimo aumenta, a gente continua ganhando abaixo do salário mínimo também, porque a gente não chega nem no salário mínimo. Então, assim, hoje a gente vem aqui mesmo pedir socorro. Porque precisamos de uma resposta, de uma solução para os nossos problemas. Porque a minha alçada, por exemplo, já acabou, eu não tenho mais o que fazer. Quem que vai me ressarcir esse prejuízo todo que eu estou tendo? Agora, ter que mudar? Para onde? Como? Tudo na vida é um gasto, tudo na vida a gente tem que pagar caminhão para mudança, eu tenho que pagar pessoas para montar e desmontar meus móveis, eu tenho que ter um dinheiro de calção para uma casa nova, e aí? Para onde eu vou com os meus filhos? Isso tudo é problema de quem? Não é meu. Porque eu cumpri minha carga horária, eu cumpri com a minha obrigação dentro da escola. E, agora, quem vai cumprir com a obrigação comigo? Só isso que eu tenho que falar. Eu comecei a audiência, eu tenho certeza que alguém pensou, nossa, ela está nervosa hoje, falando de mim, porque eu sei, eu sei como as pessoas pensam, que eu devia estar nervosa ou estressada, mas vocês entenderam? Vocês entenderam sobre o que é essa audiência? Porque eu vou na escola, e eu não vou na escola de tapete vermelho, eu vou na escola num dia comum. E essa situação que a Carla está descrevendo dela não é uma exceção, e eu queria pedir ao Estado e ao INSS que não tratem como exceção, respeitem a categoria, porque isso não é exceção, me dá seu contato aqui que eu vou resolver para você. Pode pegar o contato dela, mas não tratem como exceção, porque não é exceção. Quando a gente visita a escola e encontra com as pessoas, essa é a regra de um tanto de gente que já tirou a licença médica, voltou a trabalhar e ficou sem receber. Não tem resposta. De fato, o Instagram da Secretaria de Estado de Educação é a felicidade em pessoa. Tudo lindo. Mas a realidade está essa daí. E é por isso que a gente tem que sair dessa audiência com solução. Vai explicar tudo o que aconteceu para a gente? Pode explicar. Até porque a sociedade tem o direito de ouvir explicações. Mas qual é a solução de várias mulheres? Eu queria que vocês entendessem isso. Quando a gente fala da educação, nós estamos falando de uma maioria de mulheres. maioria da educação constituída por mulheres que cuidam das suas famílias. Nós estamos falando das mulheres que com menos de salário mínimo, porque isso é o salário hoje de um auxiliar de serviço, cuidam das suas famílias. Essa é uma característica. As mulheres da educação chefiam as suas famílias. Então, a gente precisa entender sobre o lugar que está sendo discutido aqui hoje. E por isso que nós precisamos sair daqui com solução. Porque não tem explicação o que nós estamos vivendo. O que elas estão vivendo é nós, não é? Não somos nós que estamos vivendo. Não somos nós. São elas que estão vivendo. Não sou eu como deputada, eu não estou vivendo isso. Mas quem trabalha no INSS também não está vivendo isso. Quem está em cargo de chefia no Estado também não está vivendo isso. Não está ficando meses sem salário. Então, nós precisamos ter a empatia de compreender o lugar que elas estão vivendo e sofrendo e tentar sair daqui com soluções. Nós vamos ouvir agora. E aí, sabe o que você me lembrou, Carla, enquanto você falava? Dos meses que eu fiquei implorando ao governo do Estado? Porque você deve ter... Você trabalhou as duas horas a mais da pandemia. Você tem oito anos de Estado. e quanto eu implorei ao governo que trabalhar as duas horas a mais, vocês impuseram uma carga horária de oito horas às ASBs para compensar a onda roxa da pandemia, era completamente desnecessário. Aí eu consegui aprovar aqui na Assembleia uma anistia que o governador vetou. É a crueldade, não é? Essa audiência também é sobre isso, sobre não enxergar. E eu pedi para a Luísa Barreto, eu estou falando sobre isso porque memória de professora primária é boa. A Luísa estava do meu lado na Assembleia Fiscaliza. Eu pedi para a Luísa Barreto, eu pedi para a Júlia Santana, pedi para... Eu não me lembro quem era o secretário de governo na época. Não, era o outro. Todos sabem dos problemas. Todos sabem. Mas, como nós estamos falando de gente de salário mínimo, eles tocam. Eu lembrei das oito horas de uma categoria que não tem auxílio transporte para ir trabalhar, que não tem auxílio refeição para trabalhar, que agora é proibida de comer no sábado letivo, no sábado escolar, desculpa, porque o sábado escolar e o período de recesso dos meninos não pode comer na escola. Visitar a escola da Anissa, a gente conhece a realidade. Eu recebo pedidos para fazer projeto de lei para que as pessoas possam comer no período de recesso na escola, quando elas vão trabalhar, porque, no período de recesso, elas são proibidas de tomar café na escola, porque não tem aluno. E aí não pode comer na escola. É dessa categoria que nós estamos falando, que está sem salário, tem AVC, tem problema de saúde, porque é da função, mas, se você for no IPSENG, você vai ficar no corredor. É a audiência da felicidade do Instagram da Secretaria de Estado da Educação. Eu queria anunciar a presença e convidar para sentar aqui comigo, porque eu estou muito sozinha nessa mesa, o deputado federal Rogério Corrêa, que acabou de chegar, o deputado federal Rogério Corrêa nos ajudou muito nesse diálogo junto ao INSS, e a Receita Federal, ele vai poder fazer esse histórico aqui, que a gente está nessa batalha já tem um tempo, ele está chegando aí, eu vou passar a palavra à Fernanda Cristina de Jesus, que é auxiliado de serviços de educação básica aqui de Belo Horizonte. Fernanda, bem-vinda com a palavra. Bom dia, deputado. Estou muito sozinha nessa mesa. E a SR, o governo do Estado, o governo do Estado, você plaga, o governo do Estado, e a Marcos, a Marcos, a Marcos, a Marcos, a Marcos, eu quero parabenizar vocês pela luta incessante pelos direitos dos servidores, parabéns. O meu caso foi ano passado, eu tive um afastamento devido a uma depressão, assédio moral na escola que eu exercia, fiquei seis meses afastada, durante seis meses eu tive três interferimentos devido à falta de qualidade de segurado. levei toda a documentação e, pelo meu KINIS aqui, a minha última contribuição foi em janeiro de 2022. E eu procurei a secretaria da escola, procurei a metropolitana, é assim, é um jogo de empurra. O NSS, eu fui munida de documentos, meus contra-cheques, tudo, e o NSS alega que tem que estar comprovado no sistema. E no sistema do NSS realmente é até janeiro de 2022. Mas, pelo Estado, eles estão repassando. Então, fica aquele jogo de empurra. Aí me pediram o anexo 12, eu enviei o anexo 12, depois me pediram o anexo 4 e o anexo 5, assim eu fiz, mas deu o indeferimento de novo. Então, eu fiquei seis meses sem receber, passei pela mesma situação que a colega em relação à moradia, porque o aluguel não espera, e o dono do aluguel realmente não tem errado. E minha luta é essa, e não tive resposta nem do Estado e nem do NSS. E está aí, e estou sem receber. E ficou seis meses sem receber. Eu fiquei seis meses afastada pelo Estado. E voltei a trabalhar, mas não recebi. Aí eu vou ver se eu entro com um recurso, porque eu tive três indeferimentos. E outra coisa também, um detalhe, porque teve alguns meses de 2022 que o recolhimento foi abaixo do salário mínimo. E me foi dito lá no NSS que eu tinha que pagar, acho que é DARF, se não me falha a memória, a diferença é isto. E estava dando quase mil reais. Aí eu expliquei para a atendente, falei, como que eu vou pagar se eu não estou nem recebendo? Aonde que eu vou tirar dinheiro? Então, fica uma situação muito complicada. E eu vou tentar entrar com recurso. Fui no sindicato, fui muito bem orientada, sabe? Pela Annalúcia, pelos advogados lá. Mas, tem coisas que não estão só sobre sindicatos. E eu gostaria de saber como que eu vou fazer, como as demais colegas aqui. Aonde a gente vai recorrer? A quem a gente vai recorrer? E a situação minha está nessa aí, Beatriz, bem complicada. Fernanda, obrigada. Para as pessoas que estão acompanhando a nossa audiência, como o país tem tido uma política de valorização de salário mínimo, e aí o salário mínimo aumenta, o Estado não faz política de valorização, então, as auxiliares de serviço, elas ficam meses recebendo vencimento básico inferior ao salário mínimo. Até que vem, eu não sei quando, virá, só hoje. Eu ia falar só Deus, mas eu vou pôr Deus no meio disso, não. Deus não tem nada a ver com isso. Acho que, se nós perguntássemos para Deus, Deus é a favor do pagamento do piso, de salários decentes. Aí, as auxiliares ficam meses recebendo vencimento básico abaixo do mínimo. Até que venha o reajuste. Ano passado, o projeto de lei veio em junho para cá, não foi isso? Então, quer dizer, ano passado foram seis meses de vencimento básico abaixo do salário mínimo. Então, essa questão que a Fernanda se referiu é isso. O Estado tem, eu estou falando da educação, 40 mil servidores que ele paga menos de salário mínimo todo ano. É de vencimento básico. e, como as auxiliares de serviço só são contratadas como se elas tivessem ensino fundamental incompleto, o Estado remunera as pessoas como se elas tivessem a quarta série. É isso que eu estou... A tradução é essa. Tem nível médio completo, batalhou, estudou. O estudo, ele favorece e fortalece a sua prestação de serviço na escola, mas para o Estado vale nada, não. Você é reconhecida como... A que ponto se chega, não é? Não sei se você sabe toda a carreira do Estado, se você está muito espantado com a vida do Estado, mas é essa. O Estado, ao contratar as pessoas, ele remunera as pessoas como se ela tivesse... As pessoas, os auxiliares de serviço, como se ele tivesse ensino fundamental incompleto. Ou quarta série, antiga quarta série. Porque, se o Estado contratasse pelo nível de escolaridade, essa situação poderia ser uma forma de ser resolvida. Mas o Estado se recusa a fazer isso. vamos agora ouvir a... A Poliana chegou, gente? Não? Então, a Maria de Lourdes. A Maria de Lourdes, que é auxiliar de serviços de Sete Lagoas. Bem-vinda. Bom dia. Obrigada. Pega pertinho. Pega pertinho. Não, eu entrei de licença no ano passado. Em 2019, eu fiz uma cirurgia de um tumor. e fiquei sem trabalhar em 2020, porque eu não passei na perícia, eu não tinha condições de torcer um pano. E voltei em 2021, porque, como eu tinha perdido o meu contrato, perdi o meu contrato, aí voltei a trabalhar em 2021. E, como esse tumor tem perca de sódio, tem perca de sódio, e sempre eu estou passando mal e acabo indo para o hospital também. E veio a coluna, que tem mais de 15 anos que eu estou no Estado, eu não tinha problema nenhum de saúde, de coluna também não tinha, nada disso. e, quando foi a outubro do ano passado, aí entrei de licença por quatro meses pela coluna, não só a coluna, o braço, mais coisas, e, sem contar o tumor também, que eu estou aguardando para eu poder fazer uma cirurgia. E, nisso também, foi negado esse pedido de quatro meses. Inclusive, a perita falou comigo que eu não tinha nada, que quatro meses era muito e eu não tinha nada. Eu tinha acabado de sair do neurologista, porque o neurologista tinha me dado outro encaminhamento para eu poder estar, continuar de licença, e, na hora, foi tanta coisa que ela falou comigo que eu não deu tempo nem de eu mostrar a coisa do neurologista, que eu ainda tenho acompanhamento. Então, o médico, o neurologista, eu, antes, eu tinha o neurologista daqui de Belo Horizonte, que eu fui operada aqui, em 2019, e só que hoje eu não tenho pelo plano, mas só que é 600 reais. Aí, como que eu vou pagar um médico de 600 reais? Então, não tenho condições de pagar um médico de 600 reais. Aí, entro de licença com tudo que hoje eu tenho por causa do trabalho. E, como eu trabalho na limpeza também, mas só que se faltava um na cantina, eu estava lá dentro. Aí, dos últimos dias que eu trabalhei na cantina, eu já não estava dando conta nem de arrastar, porque uma companheira ainda falou assim, hoje eu ainda estou precisando, eu não tenho condições, minha coluna não dá conta. então, assim, é no recreio, com o maior amor com as crianças, porque eu tenho muito amor pelas crianças. Aí, vem, acontecem mais coisas, nesse ponto de você não ter seu salário, você volta a trabalhar, você vai para um lado, vai para o outro, ninguém sabe, não te dá uma informação, a diretora tentou me ajudar, mas não teve como, não teve como, mas, então, eu estou aguardando isso aí também, porque, além disso, ainda estou devendo ainda o Estado, como assim que eu estou devendo o Estado? Se eu nem recebi, eu estou devendo? E estou aguardando para mim fazer essa cirurgia novamente. Então, é muita coisa acontecendo, e cadê? os prejuízos da gente? Cadê? Na saúde, principalmente na saúde, igual elas falaram também as situações delas, eu, graças a Deus, eu tenho moradia, mas e minha saúde? Eu fui para o Estado, eu não tinha nada, problema de saúde nenhum, hoje eu não tenho condições de trabalhar por causa da coluna e o tumor que eu tenho sempre que está indo para o hospital. e aí vem o emocional, vem tudo. É medicamento, cadê o meu dinheiro para o medicamento? Meu óculos quebrou, cadê o meu dinheiro? E aí? a gente está aqui fazendo um apelo para isso aí, porque a gente precisa do nosso salário. Eu trabalhei sem falta, não faltava no trabalho, dediquei sempre ao meu trabalho com amor, mesmo sem salário, eu voltei a trabalhar, voltei a trabalhar, estou fazendo o meu trabalho com amor, a mesma coisa, aí falta um aqui, outro ali, a gente está cobrindo, e hoje eu não tenho condições nem de estar cobrindo um colega mais, porque pela saúde não tem condições. Então, e aí? Como que a gente faz nessa situação? Porque eu estou aguardando para mim fazer uma cirurgia. Aí já tem quase dois anos que o meu INSS não é repassado, e é cobrado. é cobrado. E aí? Quem é que vai... Cadê o governo nessa situação aí para poder olhar isso para a gente? Porque o dedo está entrando no bolso dele. E o nosso? Que somos salariados, que dependendo do nosso salário para cuidar da saúde, para alimentação, para moradia, igual as meninas falaram aqui. Então, eu estou aí, aguardando isso aí. Fui no INSS, me manda para a superintendência. Aí eu, com tantos exames, papéis, estou com perca na minha visão esquerda, aguardando outra cirurgia. E aí? Meu salário está muito barato com isso. ainda estou devendo Estado. Isso é um injusto. É muito injusto isso. Devi no Estado ainda. Voltei a trabalhar no dia 20 e não está constando meus outros dias, meus dias trabalhados, que eu voltei no dia 20. Só está constando agora do dia 6, que eu peguei contrato novamente. E aí? Como é que fica isso aí? O salário deles está todo dia entrando no bolso deles. E o nosso? E a saúde? Como é que fica a nossa saúde também? Porque a gente tem... A gente precisa trabalhar, a gente quer trabalhar, mas como que a gente vai trabalhar sem saúde? E precisamos do nosso salário para cuidar da nossa saúde. É de um médico. Porque, às vezes, você vai em um posto, não consegue uma consulta em um posto de saúde. Às vezes, você está necessitando daquilo ali, daquele médico ali, de fazer um exame. E aí? Cadê? Nada. E a gente cumprindo com o nosso dever, com a nossa obrigação de estar ali todo dia no trabalho, com amor, sorrindo, alegre. Porque eu trabalho assim. Mesmo eu passando, com tudo que eu estou passando, eu chego no meu trabalho. Inclusive, minhas colegas mesmo falaram comigo. Nossa, olhando para você, parece que você não tem nada. Mas eu tenho um Deus tão grande que cuida de mim que você não estaria de pé. Não estaria mesmo de pé. Sabe? Então, é isso. É isso que a gente pede, sabe? Para os governadores olharem isso aí para nós. porque nós não merecemos isso, não. Nós também somos um ser humano, que nós precisamos do nosso salário. De estar ali todo dia trabalhando. Aí você passa por essa situação. E aí? Como é que faz? Você vai para um lado, não é. Vai para o outro, não é. E está ali cobrando. Cobrando ainda. A gente está devendo ainda. Devendo? Como assim? A gente dever como? Se a gente não está nem recebendo. Nem recebendo. Você vai para o NSS, você passa por um constrangimento. Eu fiquei muito triste. Até pensei assim, ah, eu não passei foi pelo que a perita falou isso comigo. E aí? Quem é que vai olhar isso para nós? Isso é um descaso, é muito descaso. Eu não tenho o primeiro grau completo, mas eu tenho amor pelo que eu faço. Tenho amor pelo que eu faço. Ainda tenho a minha família. Porque a gente precisa de dar assistência. Aí como que a gente vai dar uma assistência sem saúde? Porque a gente precisa estar trabalhando, precisa de ganhar o nosso salário. E aí acontece uma coisa dessa? Você precisa de ter um manifestamento, você não tem para cuidar da saúde. E aí como que faz? Quem é que vai olhar isso para nós, gente? Cadê o governo? Que é só aparecer e falar coisas bonitas? E falar o que está fazendo? Está fazendo o quê? Se a gente está ali votando, dando o nosso voto, cadê ele? Para fazer algo por nós? Isso é um descaso, um descaso, um descaso, porque nós somos salariados e precisamos do nosso salário, pelo menos para cuidar da nossa saúde, pôr o alimento na mesa e ter a moradia. E aí? Cadê? Nós precisamos de respeito, porque não estamos tendo respeito. Ele não está nos respeitando, está faltando respeito. Porque o dele todo mês está entrando. Ele está comendo, ele está viajando. Sabe? Então, aí nós viemos aqui para pedir um apelo, fazer um apelo para essa ajuda. Porque eu preciso de estar cuidando da minha saúde, eu preciso de estar fazendo minha cirurgia. Eu fiz ela há quatro anos, é atrás. Mas é um tumor que não foi retirado todo. Eu estou sempre passando mal, cadê a licença? E sendo que foi cobrado, isso é muito injusto. É injusto demais. Demais. Então, eu faço esse apelo não só por mim, pelas minhas colegas que estão aqui do lado, pelas que estão em casa, pelas que estão aí buscando aposentadoria. Sabe? Por todas. Todas nós que estamos ali. O professor também. Para todos. Não só por mim, mas para todos que estão aí nessa carreira que é é trabalho por Estado, por governador, na hora de pedir o voto, está lá pedindo o voto para nós. E aí? Ele não está pensando no outro, não. Só está pensando em ser. mas aí, vamos arregaçar a manga e olhar por nós também. Nós também estamos precisando do nosso salário, que é digno, que a gente trabalhe ali com amor. Porque eu trabalho com a MSB, eu vou para a cozinha, eu vou para um lado, eu vou para o outro. hoje, hoje, com tudo isso da coluna, comprou as carteiras lindas para as escolas, pesada para a gente trabalhar, estar trabalhando ali, puxando para limpar uma sala. E aí? A coluna já não está aguentando mais, porque foi toda estragada dentro do trabalho. Aí a gente precisa estar encostado, pelo menos para cuidar da saúde. nós não estamos tendo? Cadê? Cadê? O nosso retorno, que é o nosso salário, que nós estamos ali, trabalhando com amor, com dedicação, sem faltar. Faltamos quando doencemos. Quando doencemos. E está ali a cascarinha mais linda para a gente, que é as crianças. Sabe o que é as crianças? Eu mesma tenho muito amor pelas crianças. Então, eu acho que a barra de Deus aqui me levanta muito. É aquelas crianças que estão ali. Que estão ali. Sabe, você recebe um abraço, você recebe um carinho, oitinho, saudade de você. Mas, e o nosso governo? Está olhando por nós? Não está. Não está. Você vai para a perícia no INSS, aí você chega lá, você é constrangido, porque fala que você não tem nada. Você está sentindo, você está ali, porque você está precisando. Então, tem que ter alguém para olhar por nós. A gente, a barra de Deus, tem que ter alguém para olhar por nós aí. Porque nós precisamos do nosso salário. É só isso. Maria de Lourdes, obrigada. É o Estado que tem que te pedir desculpas. Quero agradecê-la, assim como a a Fernanda e a Carla, porque, ao participarem da audiência, vocês estão expondo a vida pessoal de vocês, das dificuldades financeiras, do adoecimento, para demonstrar a negativa do básico que o governo do Estado está impondo a vocês. Para quem começou a acompanhar a audiência agora, nós estamos com uma situação desde, no mínimo, outubro de 2022, em que o Estado e o INSS não se entendem em relação à contribuição previdenciária de milhares de trabalhadores. Só auxiliares de serviços são mais de 40 mil. E aí, como o Estado e o INSS não se entendem, os direitos previdenciários de todo mundo que é contratado, convocado no Estado, os direitos estão sendo negados. Nós estamos falando de auxílio-doença. Então, nós ouvimos relatos que não são exceção de quem adoece, tem uma licença médica e fica meses sem receber. Aqui, nós tivemos seis meses, aqui, nós tivemos 120 dias, quatro meses. Se a servidora do Estado morre, a família não está conseguindo resolver a pensão. Eu encontrei situações assim. Licença maternidade? Mulher não pode ter filhos contratados no Estado. É a síntese do Instagram da Felicidade, da Secretaria de Estado da Educação. Então, nós estamos tratando desse assunto. Eu já mostrei documentos que eu encamiei ao governador, ao meu Zema, à Secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, e a gente não consegue resolver. A situação é no mínimo de outubro de 2022, nós estamos em abril de 2024, e não resolve. Não resolve. E, por isso, nós estamos realizando esta audiência. É importante lembrar as situações que as pessoas estão trabalhando adoecidas. Porque, como ela sabe que não vai ter o direito à licença, ela vai esticando a situação de adoecimento dela trabalhando adoecida. Isso também está acontecendo. A sobrecarga que vocês estão ouvindo aqui, que não é um assunto dessa audiência, mas é um problema do Estado, ela acontece porque quem decide o número de ASBs por turno é a Secretaria de Estado e Educação. É o que chamamos de comporta da escola. Então, a sobrecarga, adoecimento, sair da cantina, lavar o banheiro e voltar para a cantina é pelo número de servidores que a Secretaria de Estado deixa contratar por turno. Para as pessoas entenderem, porque é a dinâmica da escola. E eu acrescentaria ao relato a ATB da Escola Estadual Tito Fulgência de Belo Horizonte que foi violentamente agredida na porta da escola. Todo mundo sabe porque saiu na imprensa. Eu estou abordando isso porque é um assunto público. A ATB é contratada. Vai ficar sem salário. Está no hospital. Se tiver alguém com sensibilidade, eu vou pedir para trocar de canal agora, para não ouvir o que eu vou falar, a faca quebrou dentro dela. O Estado vai fazer o quê com essa contratada? Vai jogar no lixo? Ela vai ficar meses sem salário? Porque vai, não é não? Aqui são seis meses, 120 dias, quatro meses. Ela está hospitalizada. Nós fomos à escola. essa semana. Contratada. Ah, mas pouco mais de salário mínimo que ela recebe. Então, quem ganha essa massa de trabalhador do Estado, o Estado não enxerga. Porque nós estamos vivendo esse problema desde o segundo semestre de 2022. E nós só estamos fazendo essa audiência porque nada resolve. Nada resolve. mas a ATB que foi violentada... E é acidente de trabalho, não consegue fazer a comunicação de acidente de trabalho. Até o dia que eu estive na escola, a Dalina podia confirmar se conseguiram, não tem comunicação de acidente de trabalho. Nem isso uma contratada do Estado consegue resolver. Ela foi agredida na porta da escola. Ou seja, ela ainda estava no trajeto trabalho-casa, de um dia de trabalho. Até a segunda-feira, sequer a comunicação de acidente de trabalho tinha sido finalizada. e ela vai ficar sem salário, porque ela está vinculada ao regime geral de previdência. E como Estado e INSS não resolvem, ela vai ficar sem salário. Agredida, traumatizada, necessitando de recuperar a sua saúde, sem salário. Porque, se não tiver encaminhamento dessa audiência aqui, esse é o futuro de todas as pessoas contratadas do Estado que adoecerem, ficarem sem salário. E aí a gente começa a ter gente que, mesmo adoecida, não tira a licença médica, porque vai ficar sem salário. Aí vai piorando a situação de saúde até chegar a situações impossíveis. Então, a audiência é sobre isso. Para quem começou a nos acompanhar agora. bom, nós havíamos combinado de ouvir as auxiliares de serviço, nós fizemos uma metodologia diferente nessa audiência, para que esse assunto não fosse tratado como algo abstrato, genérico. Porque, quando a gente fala, eu queria agradecer vocês três, porque, quando a gente fala da situação, é tratado como algo abstrato, como algo genérico, como vamos vendo, estamos tentando, buscamos muito resolver, ainda não foi possível. Então, ter feito o pedido para que vocês viessem como convidadas dessa audiência é para dar materialidade. Esse assunto que eu li aqui é sobre isso, sobre meses de adoecimento sem salário, sobre não conseguir aposentar, mesmo contribuindo para a Previdência. mas o aumento de 300% do salário do governador está em dia, como a senhora bem lembrou, do governador, dos secretários, do vice-governador e dos secretários adjuntos. A gente lembra só do governador é injusto, porque é do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado e de todos os secretários adjuntos. O aumentinho foi geral para todos esses cargos. Agora, então, nós vamos começar a ouvir os responsáveis por essa situação. Então, a gente convidou o governo do Estado através da Secretaria de Governo e da Secretaria de Planejamento e Gestão e convidamos o INSS. Então, já foi combinada aqui a ordem, nós vamos começar pelo Estado. Nós vamos começar pela subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que eu quero agradecer a presença por estar aqui conosco, vai estar representando a secretária Luísa Barreto. A Kenia já é uma participante frequente aqui das comissões, porque a gente trata muito da vida das pessoas. É uma função. Se a gente quer cuidar da educação, a gente tem que tratar de quem faz a educação, senão não tem educação. Tem educação, tem educação de qualidade. por isso a importância da presença da CEPLAG. Vou te passar a palavra, Kenia, para as suas considerações. Na sequência, vai ser o Rafael e, na sequência, nós vamos ouvir o Renato. Bom dia a todas e todos. Bom dia, deputado Beatriz. Mais uma vez, agradeço o convite para estar aqui na audiência. Bom dia, deputado Rogério. Cumprimento aqui também os pares, o Rafael, que trabalha conosco, o Renato, do INSS, Denise aqui representando o sindicato e as colegas aqui que relataram da educação, tanto a Carla, a Maria de Lourdes e a... Desculpa. Fernanda. Eu acho que é importante, Beatriz, por mais que a gente já entendeu qual é o objetivo da reunião. Foi muito claro aqui, a gente recebeu a pauta e você deixou bem objetivo o interesse, a intenção aqui hoje de debater esse tema e de não só conhecer o que está acontecendo, não só de trazer informações, mas de dar encaminhamentos. A gente acha que é imprescindível, até porque é uma oportunidade na audiência pública, como você bem colocou, de a gente tornar a informação, fazer com que a informação chegue a todos os atores. A gente, por mais que a gente esteja tratando e cuidando deste assunto, desde 2022, como você bem colocou, infelizmente, a gente não consegue fazer chegar a informação correta a todos e, principalmente, aos beneficiários. A gente sabe, embora a gente tenha um contato direto com todos os órgãos e entidades, principalmente a Secretaria de Educação, que é o nosso maior público, também com o sindicato, a gente já teve a oportunidade de sentar algumas vezes com o Sindhute e também com os demais sindicatos de onde a gente tem servidores envolvidos. É bom a gente registrar que a gente tem aqui um total de servidores que é cerca de 169 mil servidores que hoje estão no regime geral de previdência. Quem são esses servidores? São os servidores contratados e são também os servidores comissionados de recrutamento amplo. Então, a gente tem o ASB, a gente tem o ATB, a gente tem professores, a gente tem gestores, a gente tem chefias que também estão na mesma situação. Porque todo o servidor do Estado que não está no regime próprio de previdência, que não é estatutário, está na mesma situação aqui na rada. E é por isso, por causa desse volume, que o Estado de Minas Gerais vem, desde 2022, tratando esse caso com muita diligência, embora não pareça. E aí eu acho que é importante a gente trazer isso aqui. E aí, assim, a fala inicial, o contexto inicial, ele faz necessário para que a gente possa, inclusive, aqui nessa audiência, encontrar alternativas de solução. Porque a gente vem buscando e a gente sabe que não é uma solução fácil, porque, se fosse fácil, estaria resolvido na sequência pelo empenho de todos os atores para resolver a questão. Então, a gente tem uma situação posta, que é a implantação do E-Social para a administração pública. E o E-Social, ele vem sendo implementado já desde 2015. E a implementação do E-Social, ele vem em escalas, tanto para a iniciativa privada, como a administração pública. No âmbito da administração pública, a gente tem quatro fases de implantação do E-Social. E aí, a gente teve uma indefinição sobre a implementação ou não do E-Social na administração pública. Por várias vezes, isso foi objeto de discussão. Se fazia sentido, então, o projeto foi sendo interrompido ao longo da sua implementação. Então, a gente tem a implementação por completo na iniciativa privada, a gente tem a implementação nas empresas públicas e na administração direta, indireta, que são fundações e autarquias. Isso foi sendo discutido no âmbito dos estados, dos municípios e do governo federal sobre a sequência ou não do projeto. Acontece que, em 2019, o Estado de Minas Gerais toma a iniciativa de que, independente se o E-Social vai ser, de fato, consolidado ou não como uma definição de governo em âmbito nacional, de que todas as ações necessárias para a implementação do E-Social seriam, então, implementadas no âmbito do Estado. A gente tem um grupo que foi constituído para a implementação do E-Social, que tem participação de todos os entes federados, e esse grupo é o que, junto ao governo federal, vai tramitando o processo de implementação. A implantação do E-Social na administração pública não é simples, ela não é fácil. E ela decorre essa dificuldade da estrutura de cada um dos estados na gestão dos dados funcionais, na gestão financeira, na gestão trabalhista dos seus servidores. Cada ente federal tem um sistema de gestão próprio e o próprio governo federal tem um outro sistema de gestão e, no próprio governo federal, a gente tem sistemas de gestão diferenciados, dependendo do ente, do órgão ali, do governo federal. Fato é que, e aí eu estou com o dado aqui de fevereiro de 2024, a gente tinha só nove estados regulares na fase de cronograma de implantação. Isso representa 30% dos estados. Se eu vou para os municípios, a gente tem aí um quantitativo que é muito menor de conseguir cumprir o cronograma do E-Social. E a gente tinha, em outubro do ano passado, inclusive órgãos do próprio governo federal que ainda não tinham conseguido cumprir ali o cronograma e as fases ali implementadas. E aí, lá em 2022, quando a gente, então, tem o primeiro prazo de suspensão do processo usual que era feito, de transmissão de informações, para o governo federal, e aí, quando eu falo para o governo federal, todas as instituições do governo federal que recebem informações do Estado para todas as finalidades. Eu estou falando da Receita Federal, estou falando do INSS e todas as pessoas, todos os órgãos e entidades que vão consumir as informações do E-Social, porque o E-Social vai ser alimentado pelos entes, assim como já acontece hoje pelas empresas e até pelos... A gente tem aqui várias pessoas físicas que usam o E-Social porque tem ali contratos de trabalhos que alimentam pelo E-Social. Então, o E-Social é utilizado hoje de uma forma mais massiva, no privado, e na administração pública a gente vem enfrentando todos esses problemas. Lá em 2022, a gente, não só o Estado de Minas Gerais, mas todos os Estados da Federação, mesmo aqueles que já estavam mais adiantados na implantação, solicitaram a prorrogação de prazo de implantação e suspensão das guias anteriormente utilizadas. Isso foi uma negociação durante todo o ano de 2022. O prazo era outubro para a suspensão da guia que nos interessa aqui hoje, que é a GFIP. A GFIP era a guia de transferência de informações daquilo que o Estado procede de gestão financeira e trabalhista dos servidores que são do regime geral. Então, essa guia ia sair do ar em outubro de 2022. Então, durante todo o ano, por causa do cronograma que nós tínhamos e da realidade de todos os Estados, todos os Estados, e por meio dos conselhos nacionais, tanto de administração, de planejamento e de fazenda, negociou com o governo federal a dilação de prazo. Isso não foi concedido. E, em outubro, nós tivemos, então, o encerramento da GFIP, que era a guia de transferência de informações. E aí, o que significa isso? E aí, esse é o ponto que eu queria chamar muito a atenção aqui. O Estado de Minas Gerais, em momento algum, reteve contribuição de servidor sem repasso ao INSS. Nós estamos em dia com todos os repassos do INSS. O que ocorre? Qual é o problema principal? O problema principal é porque, pela GFIP, o Estado recolhia e identificava todos os recolhimentos por CPF. Então, eu tinha uma guia transferida ao INSS, onde eu tinha ali, por CPF, de quem eu estava retendo. Qual a contribuição de cada um dos servidores ali informados. Quando a gente não pode mais encaminhar a GFIP, a gente só pode transferir esses dados pelo E-Social e o E-Social não está implantado, eu mando uma massa de valores para o INSS e ele não sabe de quem são esses valores. Então, eu retenho a contribuição, eu encaminho a contribuição para o INSS e o INSS recebe um bolo onde ele não consegue identificar que esse valor é da Carla, é da Fernanda, é da Maria de Lourdes e esse é o nosso gargalo que a gente vem junto com o INSS tratando desde 2022. Paliativamente, porque a gente já sabia qual era o cronograma de implantação no Estado de Minas Gerais do E-Social, a gente foi buscar uma alternativa para que não houvesse... E aí, gente, mais uma vez, a gente é muito sensível com todas as situações que estão narradas aqui, aquelas que não foram narradas, que a gente vivencia e que a gente... Que chega tanto para a educação, que chega para outros órgãos e aí do menor ao maior e que chega para a Secretaria de Planejamento. Então, assim, quando a gente busca essa alternativa junto ao INSS de uma forma paliativa de garantir os direitos desses servidores, é justamente pensando nessa situação que a gente gostaria de ter evitado. E, de antemão, eu peço desculpa mesmo, Beatriz, está correta. A gente tem que pedir desculpa mesmo para essas pessoas que estão ali no dia a dia, trabalhando, dedicando, ou se esforçando doente para poder prestar o trabalho. A gente faz a retenção dela, a gente está ali retendo essas contribuições, mesa a mesa, a remuneração, como é feito no contra-cheque. E aí, gente, quando sai a retenção no contra-cheque, é porque é algo legal que a gente está cumprindo, que a gente está passando para o INSS. Então, a gente não está deixando de repassar. A garantia desse direito, a gente está preservando o que a gente precisa identificar quem são essas pessoas, identificar para o INSS quem são essas pessoas. Então, lá em 2022, a gente, junto com o INSS, começou a fazer, a fornecer uma informação que é individual. A gente, toda vez que, aí, um alinhamento mesmo que foi feito e uma abertura, eu acho que a gente tem que ressaltar aqui, a colaboração do INSS na tentativa de a gente buscar um paliativo para esse problema. Então, a gente teve a abertura do INSS para nos receber e para juntos a gente trabalhar um formulário individual de prestação de informação onde o servidor, necessitando de buscar ali uma licença ou aposentadoria ou a pensão, a gente ia encaminhar uma guia específica para aquele servidor devidamente preenchido. Então, a gente teve a primeira tratativa com o INSS e repassa todas as orientações para os órgãos envolvidos para que a gente procedesse nesse formato. É a resposta que a senhora recebeu, deputada do Estado, lá em abril de 2023, que era o procedimento então adotado e que a gente tinha, tem orientação e a gente pode disponibilizar também todos os documentos que tratam dessa questão no âmbito do Estado, tanto da negociação com o INSS, a orientação que foi dada para todos os entes, para que a gente, todas as instituições, para que a gente pudesse estar ali mantendo uma regularidade e um alinhamento de informação com todas as instituições. aí, gente, eu não tenho dúvida nenhuma da dificuldade gerada, mas que naquele momento era a forma que a gente encontrou de minimamente mitigar o que estava acontecendo. É desgastante, é muito desgastante, é desgastante para todo mundo, é desgastante principalmente para as pessoas que buscam serviço, mas é desgastante também, a gente não gostaria de forma alguma, deputado, de estar aqui hoje tendo que passar por essa audiência para buscar a alternativa de algo que a gente gostaria de ter resolvido lá atrás. Então, a gente entende que é desgastante para todo mundo e, principalmente, quem está lá doente buscando um direito que está ali reservado e é um direito, gente, legal que a gente não discute. E aí tem algumas situações aqui que eu vou até entrar rapidamente, porque a gente não tem uma regra geral para todos os casos. Eu escutei três relatos e são três situações distintas pelos relatos que eu escutei. Eu tenho o relato da Carla, ele enquadra exatamente nisso que eu estou trazendo hoje de informação, que é, eu faço a intenção da contribuição, eu encaminho o bolo para o INSS, o INSS não consegue identificar que é a Carla que está ali, que eu contribuí para a Carla e aí, por isso, ele não consegue dar fluxo às demandas da Carla. No caso da Maria de Lourdes, a situação dela é um pouquinho diferente. E do caso da Fernanda também é diferente. Então, a gente precisa estabelecer também alguns caminhos, porque eu vi aqui três situações que são afetas ao INSS, mas que têm afinidade também ao E-Social, que vão impactar lá nesse processo junto ao INSS, mas não são a mesma situação. Já a gente, pelas informações prestadas, já dá para identificar que não é a mesma situação e é bom que a gente examine caso a caso, porque o direcionamento, o encaminhamento é diferente. Mas a nossa intenção aqui não é dar encaminhamento individual, é trazer informações de forma geral. Então, nesse caso especificamente, que a gente vem buscando essas alternativas, o que a gente conseguiu avançar? Então, a gente teve esse passo inicial, no entanto, a gente teve que alterar um pouco esse regramento ao longo do processo por causa da chegada no INSS dessas informações, e aí a gente teve uma mudança também de orientação recentemente. Então, essa guia, que era a guia fornecida para a regularização da situação de cada servidor no INSS, ela, por causa de uma mudança de orientação geral no INSS nacional, ela não pode mais ser alimentada manualmente a partir de janeiro de 2024. Então, desde que a gente foi notificado dessa situação, que a gente vem junto ao INSS buscando uma alternativa. E aí a gente está perto de chegar nessa alternativa, o que eu queria trazer aqui, eu acho que isso é o que importa nesse momento, é que a gente teve uma agenda recente, a gente está aí a todo momento, junto com o INSS, e a gente teve uma agenda recente, que foi na última quarta-feira, onde a gente vinha, a gente teve uma agenda em fevereiro, a gente não conseguiu dar encaminhamento da agenda de fevereiro, as soluções ali pensadas não foram alternativas viáveis, fevereiro deste ano, porque, não sei se você pegou, mas a gente teve até dezembro a utilização da guia individual e uma orientação de dezembro onde a alimentação manual dessa guia não é mais permitida para o INSS. Então, a gente precisa ter uma condição de encaminhamento eletrônico dessas informações. Então, a gente teve essa agenda em fevereiro e a gente teve essa agenda aí na última quarta-feira, que era buscar, em fevereiro, as alternativas, elas não se mostraram viáveis e a gente tem, então, hoje uma alternativa que ela é mais plausível e que a gente acredita que a gente vai conseguir, ao fim e ao cabo, conseguir transferir essas informações de forma eletrônica para o INSS. E aí, assim, eu vou até adiantar aqui, dando spoiler, o Renato, ele nem sabe disso ainda, porque a gente ainda precisa de informar o INSS, a gente estava em testes desde a última quarta-feira e eu recebi a notícia e a gente veio sem essa informação para a audiência, mas a gente recebeu informação aqui, durante a audiência, que o teste, o teste que era para ser feito, ele é positivo e a gente vai conseguir gerar aqui relatórios paliativos para encaminhar para o INSS no formato combinado em quarta-feira. Então, assim, a gente conseguiu esse avanço a partir da reunião de quarta, como eu disse, o Renato e o INSS ainda não têm, a gente ainda vai formalizar isso para o INSS, porque a gente acabou de ficar sabendo agora, o teste realizado na segunda-feira não foi positivo, o teste realizado ontem não foi positivo, a gente conseguiu rodar e processar essa noite esse encaminhamento via eletrônico. Então, a gente está aqui hoje com o panorama e eu estava, inicialmente aqui, sensível pelo tema, até muito triste para não ter trazido aqui nenhuma informação concreta positiva. O que acabou, essa informação que a gente recebeu agora, ela, para a gente, ela é muito importante e positiva no sentido de a gente conseguir minimamente, e aí, mais uma vez, gente, isso só vai resolver com a implantação do E-Social. Então, a solução definitiva é o E-Social. E aí eu volto aqui na questão do cronograma. Eu tenho, hoje, a situação de, lá atrás, nove estados implementaram a primeira fase, onde a primeira fase era o quê? A primeira fase era dados institucionais. A segunda fase, a gente... A primeira fase, quem é? A primeira fase do E-Social são os dados institucionais. Então, a gente precisava... Qual era o prazo da primeira fase? A primeira fase, o prazo dela foi, Rafael? Eu não vou saber de cor agora, mas, de qualquer forma, a gente está falando de uma forma mais geral, porque o Rafael vai entrar também nos detalhes aqui das fases. e a segunda fase era de dados funcionais, a terceira fase de dados financeiros, e aí a gente tem ainda uma quarta fase. O que eu acho que é importante? É importante dizer que essa pauta, não é uma pauta só de Minas Gerais... Todas essas fases deveriam ter sido cumpridas até quando? Todas as fases deveriam ser cumpridas. Até quando? Até... A fase 4 era dezembro de 23. Dezembro de 23. Nós estamos em que fase? Minas Gerais. Na segunda fase, mas ela é concomitante, a 2 e a 3. Então, na hora que a gente implantar a segunda, a gente já implanta a terceira. E a situação de Minas Gerais é igual à de mais 16 estados, inclusive alguns órgãos do governo federal. Então, sim, a situação, Beatriz, deputada Beatriz, é que a gente tem, infelizmente, nos estados, sistemas de pessoal com uma linguagem me-frame, na maioria dos casos, onde a gente tem um dificultador enorme para fazer a integração das informações Estado e E-social. Então, o problema, e aí a gente tem aqui pesquisa recente de todos os entes, e a gente vem tratando isso muito detidamente com o governo federal, inclusive a gente já tem outra agenda com o governo federal, no dia 18 e 19 de abril. Então, a gente está tendo agendas constantes com o governo federal para esclarecer e expor o que a gente está vivendo hoje, porque não é uma situação tranquila para o Estado, e não é uma situação tranquila para o Estado de Minas Gerais, não é uma situação tranquila para 16 dos estados brasileiros. E eu estou falando de Estado. A situação do município é muito pior. A situação de alguns municípios, aí a gente ousa dizer que a situação dos municípios pequenos, onde o quadro de servidores é pequeno, ele não tem problema, porque a gente tem uma alternativa que é usada na iniciativa privada, que é o lançamento direto, um a um, num sistema disponibilizado pela Receita via web. Então, o E-Social, aquele que a gente usa no dia a dia, quem aqui usa o E-Social para alguma contratação de pessoa física, aquele E-Social, ele pode ser usado também para informações individuais. só que a gente tem um sistema que foi configurado para lançar um, dois, três, dez funcionários, e eu estou falando aqui de 169 mil funcionários. Eu estou falando de 169 mil colaboradores. Só para vocês terem uma noção, a gente fez um teste de lançamento de informação no sistema. Para que a gente pudesse lançar as informações completas de um único colaborador, a gente gastou seis horas. E, mesmo assim, as informações foram rejeitadas por inconsistência. Então, não é... O que hoje está disponível, que poderia ser usado, ele não é viável. Operacionalmente, ele não é viável. Então, a gente precisa implantar o E-Social. E a nossa previsão é que, no segundo semestre, a gente tenha vencido essa fase. Só que, gente, mais uma vez, eu estou aqui escutando, entendendo a reação de vocês. Eu acho que o que eu estou trazendo de informação hoje, que é uma informação superatualizada, é que a gente buscou um meio termo e que a gente entende que esse meio termo vai, sim, resolver, fazer essa conversa, pelo menos com o INSS, e a gente vai conseguir regularizar o envio eletrônico das informações necessárias para que o INSS possa entender, conhecer a informação de cada um dos ali beneficiários e conceder, seja as licenças, seja a aposentadoria, seja a pensão. Então, a gente acredita que, nos próximos 30 dias, a gente consegue regularizar a situação do envio eletrônico dessas informações para o INSS. E aí, gente, assim, reforçando, a gente vem tratando essa situação de uma forma, inclusive, conjunta, porque, como não é uma questão isolada, a gente tem, junto com todos os secretários de Estado, tanto de planejamento, administração e fazenda, tratado isso com o governo federal. A gente vem fazendo um esforço para que a gente consiga atender a implantação do E-Social, mas isso, operacionalmente, não é fácil, não é uma tarefa que não é por falta de empenho e dedicação de implantação, é questão tecnológica. Então, aqui, o problema, ele passa a ser técnico-tecnológico. A gente não conseguiu, de fato, um acordo com o governo federal em 2022 para a dilação dos prazos, então, a gente não conseguiu, e, quando a gente fala não conseguiu, não estou falando do Estado de Minas Gerais, eu estou falando todos os entes federados, porque, independente do avanço da fase que os entes federados estavam, como é uma situação que afeta todos os entes federados, então, lá em 2022, mesmo aqueles que já estavam mais avançados na implantação, que eram poucos, estavam junto com todos os estados pedindo a dilação de prazo, porque eles estavam adiantados na primeira e na segunda fase, ainda faltavam a terceira e a quarta fase. Então, lá em 2022, não eram 15, 16 estados que estavam negociando com o governo federal. Lá em 2022, a gente tinha 27, junto os estados e o Distrito Federal, negociando com o governo federal para a dilação de prazo, que a gente não conseguiu. E aí, gente, o E-Social, ele vai sofrendo alterações, e essas alterações, quando eu falo do problema do sistema que é tecnológico, impacta diretamente que está sendo desenvolvido no âmbito do Estado. Então, eu posso citar que, em fevereiro deste ano, a gente teve uma alteração de layout. O que é alteração de layout? Eu tenho uma forma de envio dos dados para o E-Social hoje. Alterou o layout, mudou completamente a lógica de envio. Eu tenho que começar do zero a minha conversão aqui de informação do nosso sistema para um sistema intermediário que é de envio para conversar com o E-Social. E isso aconteceu ao longo de todo o processo de implantação do E-Social. Então, a gente teve inúmeras mudanças de layout e de lógica de funcionamento e de tipo de informação que ia ser enviado. E isso compromete, sobre maneira, tudo o que a gente precisa fazer e realizar no Estado para que a gente alcance esse resultado que é a implantação. E aí, embora, Beatriz, a gente esteja aqui falando em prazo de resolver essa questão em 30 dias, e aí isso depende, e é essa que a conversa, eu entendo que é bastante positivo o caminho que a gente percorreu junto com o INSS, porque ela é uma solução conjunta. Então, a gente vai estar aqui adotando essa medida de envio dos relatórios, isso foi combinado com o INSS na última agenda, a gente fez um teste e esse teste hoje de manhã rodou positivamente, a gente vai oficiar o INSS sobre essa possibilidade, o INSS, então, vai nos orientar sobre os procedimentos, e, a partir disso, a gente começa, então, a orientar todos os órgãos e entidades de como vai ser o procedimento de agora para frente. Importante ressaltar também que Minas Gerais, igual aos outros estados que estão na mesma situação, é o estado que vem com mais avanço na tratativa. Inclusive, na quarta-feira, foi colocado expressamente para a gente que o INSS vai usar o modelo de Minas Gerais, então, aquilo que a gente adotar em Minas Gerais vai ser usado como orientação para todos os outros entes federados que estão na mesma situação. E aí, não é o poder executivo também. A gente tem esse mesmo problema em todos os poderes do estado de Minas Gerais, a gente tem o mesmo problema em todos os poderes da União, dos outros entes federados, todos, estados e municípios. Então, é poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, todos os entes federados na mesma situação. E, por isso, até que a gente vem conversando, inclusive, com o INSS, o Renato, aqui na pessoa do INSS Regional, que a gente até aproveita para agradecer a abertura do diálogo, o caminho que a gente percorreu colaborativo, mas também com o INSS Nacional. Por quê? Como a gente vai avançar aqui em uma alternativa que vai servir de modelo para os outros estados, então, o INSS Nacional também está diretamente envolvido nessa tratativa. Então, a gente espera, com isso, ter esse encaminhamento. E aí, embora a gente não vai olhar aqui para os casos aqui presentes, mas eu acho que é importante, já que a gente está aqui, receber, sim, os contatos das pessoas aqui presentes para a gente entender. A Carla, ela relata de uma licença do ano passado. No ano passado, a licença a gente estava fazendo junto com os formulários. E as pessoas que indicavam ali aquela documentação que tinha sido acordada com o INSS tinham um encaminhamento. Ela tinha ali uma vazão, estava sendo atendida. Então, a gente tem casos concretos também que se afastaram, que receberam benefício, que se aposentaram, que receberam pensão. Eu sei que a gente está falando aqui de um montante, um volume que existe e que está acontecendo, mas a gente tem também os casos de que o benefício foi concedido, a pessoa foi se aposentada, a pessoa recebeu pensão. Então, a gente conseguiu, em alguns casos, realizar o fluxo que tinha sido pactuado com o INSS. Então, é importante a gente conhecer, porque, a partir de conhecer esse caso concreto, a gente pode, inclusive, orientar, a partir do caso concreto, para que os outros, na mesma situação, percorram o mesmo caminho. Porque a gente vai dar alternativas e solução em encaminhamentos para as situações expostas. Como eu disse, são três situações distintas. Porque a concessão do benefício, deferimento ou não da licença, ele não está relacionado diretamente, e aí eu vou me ater a essa fala especificamente, porque aí já não é a nossa competência, mas ele não está ali restrito às informações que a gente tem que repassar. Isso também vai ser toda a questão de protocolo, a forma de atendimento e a forma do trabalho estipulado no próprio INSS. Então, foge aqui a gente falar sobre isso. Então, a gente precisa entender qual que é o problema, aonde está o problema e quais são os encaminhamentos possíveis para aquele caso concreto. E eu acho que é importante a gente saber aqui quais são esses casos concretos, porque casos semelhantes, casos análogos, o encaminhamento é o mesmo. Então, a gente pode pegar aqui essas informações dessas servidoras para que a gente trate, enquanto, no caso da Carla, por exemplo, a gente pode, inclusive, usar o caso da Carla como um piloto de transferência de informação para o INSS para regularização da situação da Carla nesse modelo que a gente está combinando com o INSS nesse momento, que é o que a gente tratou na reunião da quarta-feira. Então, eu acho que é importante, sim, a gente pegar dados específicos aqui nessa audiência. Como eu disse, eu queria fazer só esse panorama geral. Esse assunto é um assunto extremamente técnico, embora eu esteja aqui e falando de uma forma mais geral do que a gente vem acompanhando junto com o governo federal. o Rafael, junto da Superintendência Central de Administração de Pessoal e a equipe lá responsável pelo E-Social que cuida de tudo isso. E ele é a pessoa que, inclusive, viria para poder contar um pouco de tudo o que a gente está fazendo e das alternativas. Então, eu gostaria, deputada Beatriz, de passar aqui já para o Rafael para ele complementar. Antes, eu quero te fazer uma pergunta. Quantas reuniões foram feitas com as superintendências regionais de ensino para orientar sobre esse modelo paliativo que vocês fizeram no passado para que o fluxo dos documentos acontecesse e chegassem corretamente ao INSS? Quantas reuniões com superintendência foram feitas? Ou com setores responsáveis da superintendência? Mas eu falo superintendentes porque são as pessoas, as chefias responsáveis, nas 47. Quantas foram feitas? Deputada, eu não vou saber precisar as reuniões realizadas porque fica a cargo da Secretaria de Educação realizar as reuniões com as superintendências. A gente tem um contato direto com a sede e também com as diretorias de pessoal da superintendência. Então, quando a gente dispara a orientação e o ofício, então, assim... Disparam primeiro? Não. Como é que eles disparam? A gente tem, primeiro, uma conversa e a gente teve essa conversa com a educação. Quem da educação? Com a superintendência de gestão de pessoas, a subsecretária de gestão de pessoas da educação. A subsecretária. E a área responsável por essa... Mais duas, três pessoas. Então, a gente teve essa... A secretária de planejamento, a área de administração de pessoal da secretária de planejamento, ela teve a conversa com a secretária de educação, que é o nosso maior público, e a gente vem orientando pontualmente os outros que têm também servidores na mesma situação. Mas, com a educação, a gente fez uma agenda específica para que a gente pudesse explicar o que estava acontecendo e quais eram os encaminhamentos. Além dessa agenda que aconteceu com a secretária de educação, a gente encaminhou, e aí é via e-mail e via SEI, todas as escolas, todas as superintendências estão hoje utilizando o SEI, tanto um ofício encaminhando o que estava acontecendo e qual era o procedimento, como uma orientação de serviço, inclusive com o formulário a ser preenchido, com esclarecimentos acerca do preenchimento do formulário. Deixa eu entender, Kênia. Nós estamos falando, então, de um grupo de quase 170 mil servidores do Estado, a maior parte da educação, eu não preciso nem fazer essa pergunta, porque nós sabemos a realidade da educação, de uma situação que vem de 2022 a 2024, e a secretaria, que concentra o maior número desses 169 mil, nós não sabemos aqui quantas reuniões presenciais, oficinas, orientações, qual foi o fluxo, não da CEPLAG, qual foi o fluxo da Secretaria de Estado da Educação para que essa informação chegasse na ponta de forma qualificada e as orientações acontecessem de forma adequada, no tempo correto, para que esse fluxo temporário que foi criado tivesse êxito. Nós não sabemos. Na verdade, o que a Secretaria de Estado da Educação fez... Eu compreendi toda a dinâmica, você foi muito didática, de todos os encaminhamentos da Secretaria de Planejamento e Gestão de 2022 até o momento, inclusive com reuniões agendadas daqui a 10 dias, 15 dias. Você falou 18, 19 de abril. Eu compreendi. Mas nós estamos falando de 40 mil auxiliares de serviço da educação básica, que são todas contratadas, que são as que ganham menos de salário mínimo. e nós não conseguimos saber qual foi o fluxo que a Secretaria de Estado... Não conseguimos saber porque estou sendo gentil, para não dizer que não fez nada, ou quase nada. Porque mandar e-mail manda todo dia. O esquema de memorando é uma coisa absurda que a educação recebe. A diretora recebe o memorando, ou o e-mail, ou o sei sobre isso, e sobre outros 50 assuntos no mesmo dia. Ela recebe o e-mail sobre a questão do INSS e ela recebe o e-mail sobre a prestação de contas dela, sobre o fluxo do quadro de escola, sobre as câmeras de segurança, no mesmo dia. É a mesma diretora que está recebendo tudo isso. Eu queria tentar entender essa disponibilidade do governo do Estado. Estou falando de uma secretaria ausente, mas nós podemos fazer uma audiência só com a educação também. Como é que a Secretaria de Educação tratou isso de 2022 a 2024? Para evitar... Porque esse sofrimento aqui é irreparável. Não é desgastante para todo mundo, não. Você não conseguir pagar o seu aluguel, não tem desgaste para todo mundo. Tem desgaste para quem fica sem salário. Nós vamos dizer... Aqui. A ASB, que, quando começou a ter esse problema, recebia de vencimento básico R$ 1.128, tem o mesmo impacto de um secretário adjunto que ganha, esse mês, R$ 29.750. O impacto é igual? As pessoas estão na mesma situação? O que ganha R$ 1.228, e o que ganha R$ 29.750, que é o salário de um secretário adjunto, se ele não for efetivo, ele está contribuindo para o INSS, o impacto não é o mesmo. Até porque nós estamos falando de setores que adoecem mais. se nós pudéssemos depois ter um levantamento, conversar a respeito, do adoecimento da origem da função. A origem da função dos auxiliares de serviço lhes impõe um desgaste e adoecimentos que não são os mesmos de um secretário adjunto. O secretário adjunto vai ter outros problemas. Mas o nível de adoecimento e de afastamento proporcional é o mesmo entre os secretários adjuntos do Estado e os auxiliares de serviço do Estado? Não é. Desculpe a franqueza, mas tentar nivelar de que estão todos na mesma situação, não estão. Não estão. Os secretários adjuntos não tiveram problema para se alimentar durante o período de ausência de salário. Não estão. É importante nós compreendermos que a Secretaria de Educação nada fez, ou pouco fez. Mandou e-mail, sei, ofício, mais memorando, para o mesmo lugar que já recebe 50 memorandos diferentes, 50 assuntos diferentes, no mesmo dia. Nós pudéssemos fazer o levantamento, abrir o e-mail de uma escola, eu vou fazer isso um dia. preservando o nome da escola e a diretora que vai me deixar ver isso, em que, pese eu, como fiscal do Estado, tenho o direito de ver isso em qualquer escola estadual, nós vamos pegar, eu vou fazer isso depois, vou ter essa curiosidade, nós vamos listar todos os comandos e obrigações que chegam para a escola no único dia. Para nós compreendermos que a educação não fez nada. Deixou rolar. Eu compreendi todas as tratativas da CEPLAC. Mas a educação deixou rolar. Você ouviu aqui a falta de orientação. Todo mundo aqui buscou a superintendência, buscou o setor da educação. E não tem orientação, porque a turma fica mais preocupada em fazer plateia quando tem a comissão de educação aqui. Porque é o que eu convivo. Quando tem reunião da comissão de educação que o secretário é obrigado a vir, ele traz plateia. Todo mundo sai, desloca do interior, não sei quem paga isso, todo mundo fica aqui. Mas essa disposição, todo mundo não, várias pessoas, todo mundo é muita gente, não é, gente? Mas essa disposição de compreender a realidade e de tentar melhorá-la, tem questões iguais aqui. Não tem orientação. Eu vou na escola. Desculpe ser repetitiva, mas os relatos que eu tenho, além das três situações, é da escola. Ficou sem receber e voltou a trabalhar. E a vida seguiu. Ninguém na educação ajudou a resolver. Ninguém na educação ajudou a resolver. Para que esse período sem salário fosse resolvido. Vamos ver se preencheu tudo certinho. O fluxo está todo feito. Ninguém da educação cuidou disso, não, gente. Eu queria pedir também, se a gente puder... Eu vou te passar, Rafael. Mas, antes, nós vamos abrir o calendário, porque eu acho que a gente já pode ter um encaminhamento. Eu não vou perder a oportunidade de fazer encaminhamentos, não. Você nos passou de que, nos próximos 30 dias, com esse processo que ele é... Ele é temporário ainda, do que vocês... É paliativo, isso. Obrigada. Mas é algo que resolverá, paliativamente. Mas resolverá. Então, vamos abrir a agenda. Vamos deixar marcada uma próxima audiência. Oito de maio dá um pouco mais de 30 dias, porque, meia de maio, é dia da classe trabalhadora, nós vamos fazer audiência. Hoje é dia três, não é isso? Veja aí para a gente se tem como... Oito de maio. É uma quarta-feira, reunião ordinária da comissão. A gente volta aqui para ter as devolutivas e as tratativas desse processo que já está no gito, que, em 30 dias, vamos ter condições de ter isso paliativamente resolvido. Acho que já é um encaminhamento de prático. Para a gente voltar, eu vou fazer um pedido, Rafael, Kenia e também o Renato, que pudessem ser as mesmas pessoas, porque a memória é importante. Quando você tem o diálogo com as mesmas pessoas, você tem uma memória aqui de encaminhamentos, de informações prestadas, de questionamentos feitos. Isso eu acho que é importante. E acho que agora é com você, não é, Rafael? Acho que, Kenia, se você quiser pegar os contatos das três auxiliares de serviço, posso também... Todas as demandas que tiverem sido encaminhadas ao meu gabinete, eu posso repassar. O que eu não acho correto é tratar como uma exceção, porque, de fato, essa situação não é exceção. Mas a empatia de verificar a situação da pessoa e tentar ajudar para resolvê-la, eu acho que é sempre bem-vinda. Eu tenho a relação aqui dos contatos. Se elas me autorizarem, eu já encaminho para você. E outras que, porventura, eu recebei. E vou deixar essa sugestão ao SINJUT também, que daqui a pouco a Denise fará a sua fala, para que, paliativamente, a gente consiga ir tendo devolutivas e retornos. Posso passar para o Rafael? Claro. Só afirmando, deputada, que a gente entende que não é uma situação excepcional, que já está acontecendo com outros servidores, mas a importância aqui de a gente observar esses casos é justamente para poder facilitar, inclusive, para os demais. Porque, como eu disse, esses casos concretos podem ser encaminhamentos e assemelhados. Então, todos os casos análogos poderão ser tratados da mesma forma que a gente tratar, por exemplo, das três que estão aqui conosco. Sim, claro. E é importante analisar esses casos concretos, porque é pelos casos concretos que a gente viu como a Secretaria de Educação falhou no âmbito de recursos humanos, no âmbito das orientações, dos encaminhamentos, que tem uma falha da Secretaria de Estado da Educação com os seus trabalhadores. Mas vamos fazer esse encaminhamento. Agora, me permita também uma última observação, antes de ouvirmos o Rafael. Eu compreendo que é o país que está nessa situação. Mas nós não somos iguais. Os Estados não são iguais. Porque o volume de contratação temporária que o Estado de Minas Gerais tem é escandaloso a nível nacional. Principalmente na educação. Então, a nossa massa de contratação faz com que os nossos problemas sejam muito, proporcionalmente, muito maiores que outros Estados. é a questão de que a maior parte do país está enfrentando o mesmo problema, a maior parte do país não tem o nível de precarização que a gente tem. Não vou entrar no mérito de várias questões, carreira, salário etc., mas o país inteiro se espanta com o número de contratação temporária que hoje tem na rede estadual pela ausência de política constante de concurso público. Acho que esse é um ponto importante. Vamos te ouvir, Rafael? Se me permite, deputada, só complementando aqui, eu acho que... Não me deu a fala, não, mas eu acho que tem obrigação aqui de trazer uma informação adicional e até esclarecer um pouco da minha fala anterior. Quando eu falo da situação do Estado perante a todos os entes federados e a situação de todos os 169 mil servidores que estão no regime geral, em momento algum eu falei que o impacto é o mesmo. Então, eu queria só deixar claro que a gente sabe muito bem que o impacto não é o mesmo. O que é comum é que a situação vivida e vivenciada por todos os 169 mil, nesse contexto de transferência de informação, não só pelo INSS, mas todas as entidades e instituições de governo federal que recebem informações do Estado e que vão usar o E-Social, assim como aquilo que está acontecendo hoje com todos os entes, seja o Estado, seja o município. Então, só deixando aqui, reafirmando, que eu tenho certeza que o impacto não é o mesmo, é só a situação posta que é a mesma para todos nós. Vamos ouvir agora, então, o Rafael. O Rafael é o superintendente central de administração de pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, aqui representando o secretário de governo, que também foi convidado para essa audiência, o secretário Gustavo Aladares. Rafael, bem-vindo com a palavra. Bom dia a todas e todos presentes. Bom dia, deputado Beatriz Serqueira. Bom dia, deputado Rogério Corrêa. Bom dia a todos na mesa. Eu queria, primeiro, reforçar aqui o pedido de desculpas, que a gente, a subsecretária de gestão de pessoas, pontuou muito bem. A gente tem clareza que essa não é uma situação cômoda para as pessoas. Isso tem gerado transtornos significativos, mas a gente tem perseguido a todo tempo tentativas de solução. As definitivas sempre acontecendo, as paliativas também sempre acontecendo. Eu acho que a subsecretária de gestão de pessoas já deu um panorama significativo aqui, de todo esse histórico da implantação do E-Social, a dificuldade dos entes. Quando a gente fala que o Estado, não é só o poder executivo dos Estados que estão com problema, a gente percebe nos relatos que os outros poderes também estão com problema na implantação do E-Social. Isso tem muito a ver com o formato dos sistemas de folha de pessoal que são desenvolvidos pelo setor público. Eles não foram customizados para atender o E-Social. Normalmente, a iniciativa privada tem mais facilidade para implantar o E-Social em razão de adquirir sistemas de mercado que já são totalmente adaptados a uma dinâmica de CLT. Então, são regras padronizadas que se aplicam a todas as empresas. Então, isso acaba tendo um ganho de escala no setor privado. Para o setor público, já é uma situação bem diferente. Como a subsecretária ressaltou aqui, nós tivemos um cenário de várias incertezas quanto à implantação definitiva do E-Social. Então, por muitos momentos, a gente teve até colocado em xeque a discussão se o projeto seria implantado ou não. Foi no final de 2020. No mês de 2020, a gente ainda teve algumas incertezas no governo federal que estava à época se o projeto ia prosperar ou não. Ainda assim, a gente vinha tentando atuar com o modelo de manual e de layout que estava vigente até então. Só no final de 2020 que o governo federal, então, confirmou o ingresso dos entes públicos na dinâmica do E-Social. E aí foi quando os estados, aliás, os entes, de um modo geral, tiveram condição de institucionalizar algumas medidas de desenvolvimento de sistema, que é o maior gargalo, hoje em dia, da gente não ter uma solução definitiva de implantação do E-Social no sistema de folha de pagamento. A subsecretária pontuou, em fevereiro de 2024, que é a última pesquisa que a gente tem com a Secretaria de Administração e Planejamento, a gente tinha um Estado só, no país todo, que tinha conseguido implantar o E-Social integralmente. Então, é um cenário bem preocupante, mas nem por isso, em todo esse período, a gente deixou de correr atrás. Até foi questionada aqui a questão do calendário, eu vou trazer as datas aqui. Então, na fase de eventos de tabelas, que é a fase 1, o prazo era julho de 2021. Na fase 2, eventos não periódicos, era novembro de 2021. A fase 3, que era a fase de dados financeiros, agosto de 2022. A fase 4, janeiro de 2023. Desde então, só para ter uma ideia, até fevereiro de 2024, um Estado no Brasil tinha conseguido implantar todas essas fases. E eu queria, até nesse sentido, também reiterar a abertura que o INSS tem tido conosco em tentar nos ajudar, em tentar encontrar essas ações paliativas, desde o primeiro momento, quando, em outubro de 2022, o governo federal tomou uma decisão definitiva de não poder utilizar mais a GFIP, e lembrando aqui, só para não ficar em termos técnicos, a GFIP é justamente o documento que trazia as informações individualizadas das contribuições patronais e funcionais dos servidores. Quando, em outubro de 2022, a GFIP foi interrompida, o governo federal não aceitava mais nenhum envio de GFIP, foi quando começamos a ter esses problemas. Havia, à época, uma expectativa, uma negociação dos estados em tentar convencer o governo federal, à época, de prorrogar essa suspensão da GFIP, e isso não foi bem sucedido. Então, nós ficamos aí. Quando terminou de rodar a folha de outubro de 2022, nós ficamos aguardando, junto com os estados, nas negociações com o governo federal, uma tentativa de lação de prazo da GFIP. Isso não aconteceu, e, imediatamente, nós formalizamos um ofício para o INSS regional, a superintendência regional aqui de Minas Gerais. Nós propomos uma solução paliativa, que nós já tínhamos entendido, e, como a própria deputada Beatriz Serqueira destacou, a singularidade do caso de Minas Gerais, o impacto que nós íamos ter aqui. E nós, prontamente, em novembro de 2022, diante da falta de lação de prazo do governo federal, nós provocamos o INSS, pedimos ao INSS, fizemos uma sugestão de uma solução paliativa. O INSS, desde então, tem sempre nos atendido com muita atenção. O Renato está aqui, mas eu também gostaria de agradecer o superintendente, o Tiago. Eles sempre estão em conversa conosco para tentar essas soluções paliativas. Então, lá em novembro de 2022, nós buscamos, até no próprio ofício, nós tentamos fazer essa proposta, recebemos a devolutiva do INSS, ajustamos alguns desses formulários, que, inclusive, viabilizaram a concessão de alguns benefícios durante o exercício de 2023. Em setembro, até nós recebemos uma comunicação do INSS, nos alertando que eram necessários mais alguns ajustes na documentação para não trazer prejuízo aos servidores. fizemos uma nova reunião presencial com o INSS em outubro de 2023. E o INSS trouxe a todo o detalhamento técnico que era necessário para compor essa documentação. E aí nós seguimos com a alteração dessa documentação diante dessa reunião de outubro de 2023. O INSS até, antes de divulgar os documentos, o INSS verificou as minutas, os formulários, e assim foi aprovado. Então, nós vinhamos tentando seguir com essas medidas paliativas desde novembro de 2022, e o INSS tem prontamente nos atendido. Aliás, eu vou estender o meu agradecimento aqui, porque o INSS nacional também tem se mostrado interessado em resolver a situação. Então, nas últimas reuniões, nós, quando o INSS regional nos alertou que não seria mais possível receber as informações, a solução paliativa via formulário, nós já fizemos uma nova reunião, e até o próprio INSS nacional tem sido muito solícito, muito solidário, tem sido muito compreensível com a situação. Nós fizemos essa reunião em fevereiro, foi logo após uma outra reunião que nós tínhamos feito com a Receita Federal, todos os estados pedindo novamente uma dilação de prazo, infelizmente a Receita Federal não pôs nos atender, então, em seguida, reunimos com o INSS. Nessa reunião de fevereiro, o INSS Federal tinha detalhado a situação, o próprio Renato já tinha nos alertado, mas o INSS nacional participou, e o INSS nacional deixou claro que tentaria fazer do caso de Minas Gerais o caso de exemplo para poder colaborar com todos os outros entes que estão na mesma situação ou em situação parecida com Minas Gerais. Seguimos, essa reunião lá de 20 de fevereiro, foi nos pedido alguns testes, o envio de algumas bases de dados para cruzamento lá no INSS, os testes que foram solicitados em fevereiro, eles não foram positivos, justamente por uma questão que a subsecretária já alertou aqui, hoje é possível enviar os dados do E-Social pela ferramenta WebGeral, que é uma ferramenta disponibilizada no sistema E-Social. Mas essa ferramenta, ela só atende organizações com um constitutivo muito pequeno de servidores. Então, o registro individual de um servidor leva muito tempo, a ferramenta é instável, ela não consegue se manter conectada todo o tempo, e nós não conseguimos ter efetividade nos testes diante do volume que a educação exigia. Inclusive, todos os testes que nós fizemos foram feitos com os servidores da educação, que é justamente o nosso público principal. Relatamos ao INSS, assim que nós íamos fazendo os testes, nós íamos relatando as dificuldades para o INSS, o INSS, então, nos chamou para uma nova reunião para tentar uma outra alternativa, já que a saída paliativa via formulário já não estava mais atendendo a partir desse ano. Essa reunião, ela aconteceu na quarta passada, foi quando o INSS, o INSS Nacional também esteve presente, reiterou que o modelo de Minas Gerais será utilizado como referência para os outros entes, e nós temos, então, inclusive no próprio ponto facultativo, feriado, nós temos tentado evoluir com esses testes, lá com a empresa de tecnologia Prodense, e a nossa equipe técnica. Até ontem, à tarde, eu até comentei com o pessoal da equipe, falei, gente, vai ser ótimo, se a gente conseguir ter uma posição mais definitiva para a audiência, em relação ao sucesso das novas tentativas, o novo modelo de teste que a gente está fazendo, solução paliativa, aliás. E aí, até ontem à tarde, a gente não tinha nenhum panorama de sucesso. Hoje de manhã, a gente recebeu aqui uma mensagem de que, teste bem sucedido, inclusive na parte de remuneração, a gente, inclusive, tem um compromisso com o INSS de, até o final dessa semana, relatar a questão dos testes, e se a gente pode seguir com as tratativas que a gente pré-alinhou na quarta-feira passada, caso os testes fossem positivos. O teste foi positivo, então a gente imagina que nós vamos poder dar próximos passos dessa solução paliativa com o INSS regional e nacional, e, em paralelo, seguimos perseguindo a implantação definitiva do E-Social, que é um desafio e tanto também. Mas vamos percorrer essa urgência de tratar essa solução paliativa antes de... Vamos focar esforços nessa solução paliativa antes de seguir com a solução definitiva. É isso. Bom dia. Obrigado. Obrigada, Rafael. Eu vou passar para o Renato agora. O Renato está aqui representando o superintendente regional do INSS, que nós convidamos, o Tiago Albertone Prata. O Renato é o coordenador de gestão de benefícios substitutos. Mesmo, Renato. Bem-vindo com a palavra para as suas considerações. Mas você já coloca na agenda 8 de maio. Todo mundo colocou, não é, gente? É sério. 8 de maio nós vamos chegar aqui e vai ser uma audiência de soluções. Acho que... Com a palavra. Muito obrigado, deputada. Boa dia. Deixa eu apertar o seu microfone, para que a gente ouve melhor. Oi. Bom dia, senhores e senhoras, deputada, deputado. De tudo que foi exposto aqui em relação a essa problemática de, em relação ao E-Social, o INSS, o que a gente tem para falar? O INSS consome as informações do E-Social. Ele não é responsável pelo sistema em si. O E-Social é um sistema do governo federal, onde tem a participação de vários órgãos públicos. Receita Federal, Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, Caixa Econômica Federal e o INSS. Então, o INSS só faz o consumo das informações que os empregadores, e desde 2021, os órgãos públicos, devem prestar de informações nesse sistema para que cada órgão ali tenha, execute as suas atividades. Então, desde 2021, os órgãos públicos começaram a entrar nesse cronograma de envio, já foi bem explicado. E, em relação ao que está impactando para fim de reconhecimento a direitos de benefícios previdenciários, o problema começou a acontecer a partir de outubro de 2022. Porque, até então, os órgãos públicos estavam encaminhando a GFIP, onde ali tinha o detalhamento de todos os seus trabalhadores, os seus contratados, os seus servidores. E essa informação automaticamente já ia para o KINIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é esse extrato que as senhoras apresentaram aqui. E aí o INSS consome essas informações para analisar o direito aos benefícios. A partir do momento em que houve essa substituição da GFIP pelo E-Social, e os órgãos públicos, aqueles órgãos públicos que não se adequaram, não adaptaram os seus sistemas para transmitir as informações das relações trabalhistas pelo E-Social, e aí a gente começou a identificar os impactos. Para muitos dos trabalhadores, dos servidores, durante um ano após essa implantação, essa substituição da GFIP pelo E-Social, talvez não tenha impactado tanto. Por quê? Porque, para fins de benefício, especialmente o auxílio-doença, a partir da última contribuição, ele fica resguardado o direito por até 12 meses. Então, por esses 12 meses, a partir de outubro de 2022, até outubro, novembro de 2023, não estaria impactando tanto o reconhecimento aos benefícios por esse motivo, de falta de envio do E-Social. Novamente, foi falado aqui das reuniões que a gente teve, essas discussões que o INSS teve junto com a Secretaria de Planejamento do Estado, quando a gente identificou esse problema, que foi ali no final de 2022, a gente já agendou reuniões, e realmente a gente teve esse acordo, dessa possibilidade de que, para aqueles servidores contratados, cuja informação não estava no E-Social, eles podiam apresentar uma declaração, uma declaração de tempo de contribuição, e durante o ano de 2023, o INSS, a gente estava aceitando essa declaração e fazendo atualização no sistema, atualização manual no sistema CNIS, para fins de reconhecimento aos benefícios previdenciários também. Então, durante o ano de 2023, talvez não tenham tido tantos impactos, se for analisar a grande quantidade de servidores que o Estado tem. Foram exemplificadas aqui algumas situações que a gente teria que analisar pontualmente, se foi impactado por essa falta de envio ou se foi impactado por outro motivo, que houve relatos aqui de recusa da perícia médica, que aí é uma outra questão também que não está no âmbito do INSS, mas sim da subsecretaria de perícia médica federal. É importante que esses casos, houve abertura aqui dos colegas do Estado, que esses casos fossem repassados, e se identificar que é uma situação de perícia médica, a gente pode estar repassando para a gente também, para a gente estar analisando conjuntamente qual é a possibilidade de estar dando encaminhamento a essas situações específicas das colegas que relataram aqui, que a gente fica também muito sensível, e também de outros colegas, de outros servidores que chegaram até a mesa. Então, assim, a gente teve uma primeira reunião com o Estado em março de 2023, exatamente para isso, para verificar essa questão de atualização dos dados dos servidores no Quinis, e não estava impactando tanto até dezembro de 2023, mas a direção central do INSS teve essa necessidade de não, de cobrar dos órgãos públicos a questão do envio através do E-Social. A gente sabe que tem um decreto, o decreto 3048, onde lá já diz que a transmissão das informações de relações trabalhistas tem que ser através do E-Social. Então, é mais nesse sentido, de cobrar dos empregadores, cobrar dos órgãos públicos essa necessidade de envio das informações pelo E-Social. No início de 2024, a gente se deparou com a situação de indeferimentos de benefícios, porque talvez alguns servidores já não constavam ali na qualidade de segurado, a qualidade de segurado é aquela questão que eu disse, a partir da última contribuição fica garantido por mais 12 meses o direito aos benefícios. Então, começou a se deparar com essas situações e aí a gente pediu, foi feita a nova reunião com os representantes do Estado e a gente aqui na superintendência fez o envolvimento da direção central do INSS, através da sua coordenação responsável e aí a gente foi explicada a situação dessa impossibilidade de se atualizar manualmente o KINIS, o KINIS ele estava ele é um sistema preparado para atender não só os órgãos públicos, ele é preparado para receber as informações do E-Social também de empresas, de outros empregadores. Então, a forma que ele foi construído e que é utilizado e é muito importante para fins de reconhecimento aos benefícios previdenciários não permitia mais que se fizesse atualizações manuais, interferências manuais no sistema para fins de atender somente um órgão ou outro que não estava com sistemas adaptados para transmitir através do E-Social. Então, a gente fez uma nova reunião, expôs o problema em fevereiro desse ano, 2024, e aí foi apresentada uma solução paliativa. Então, antes a gente tinha aquela solução paliativa de apresentação da comprovação através de declarações fornecidas pelo Estado, mas aí foi proposta uma nova solução paliativa que era para aqueles servidores afastados do Estado ou que necessitasse de algum benefício, antes de dar o encaminhamento para o INSS, o Estado faria o lançamento das informações manualmente através da plataforma do WebGeral, que eles explicaram aqui também um pouco. Então, como o Estado não estava conseguindo cumprir com a obrigação do E-Social através de seus sistemas de informação, através do seu software próprio, que existia essa possibilidade do WebGeral deles. Quando identificar, por exemplo, um servidor X, vai precisar se afastar para o auxílio doença. Então, eles fariam o lançamento dos dados diretamente do WebGeral, somente desse servidor, até que eles conseguissem cumprir com a obrigação relativa a todos os servidores. E aí fica essa informação de um dia para o outro chegar no que inicia e a gente consegue reconhecer os benefícios. Então, teve um período de testes entre o dia 20 de fevereiro e depois eles informaram que esse teste durante esse período de teste analisaram como inviável o uso dessa plataforma. Eles até relataram um pouco sobre isso aqui. Então, a gente pediu uma nova reunião que foi realizada na última quarta-feira também com a presença dos responsáveis na direção central do INSS e eles apresentaram uma outra solução, que essa era a grande expectativa nossa, que tivesse essa solução de envio das informações do E-Social as informações para o E-Social. E agora, com muito grado, a gente está recebendo a notícia aqui de que houve testes, que foi possível, os testes foram, atenderam, e isso vai ser muito importante, porque para o INSS reconhecer os benefícios é preciso que as informações das relações trabalhistas, das remunerações, sejam enviadas para o E-Social e aí, consequentemente, vai vir para o extrato quinis dos segurados que a gente utiliza para reconhecer esses benefícios. Então, assim, durante todo esse período, desde o início de 2023, a gente está com essa conversa com o Estado, a gente sensibiliza porque, de fato, esse é um problema que o... esse problema do órgão não está enviando as informações, mas, na verdade, impacta diretamente para o INSS, porque, quando há recusa, quando há o indeferimento do benefício, o servidor do Estado vai falar, não, o INSS é culpado por isso. Então, assim, é do nosso interesse estar continuando com essas tratativas, arrumando soluções para que a gente consiga resolver esses problemas, problemas, sim. Mas isso depende muito do que o Estado resolver essa questão do envio. Em relação aos benefícios que foram indeferidos durante esse período, inclusive, alguns participantes, algumas colegas aqui citaram, então, aqueles que foram impactados por esse problema, da falta de envio, com indeferimentos, a gente já está, inclusive, em discussões internas para estar revendo a análise desses benefícios, revendo até, de certa forma, de ofício, para que eles não sejam prejudicados. Mas isso tudo depende da regularização do Estado perante o E-Social. Me permita, essas situações pendentes, nem com essa construção paliativa, então, vai resolver, só com o E-Social? É isso que você está nos informando. Não, sim, inclusive, o Rafael até falou, essas situações delas podem até ser utilizadas já para eles poderem fazer o envio. A pergunta que eu fiz foi a seguinte, o Estado está nos dizendo que foram feitos testes de uma alternativa paliativa até resolver o E-Social, que hoje rodou com sucesso, então, que avançou nessa solução temporária e paliativa. até resolver o E-Social. Você acabou de dizer que essas situações passadas, em que elas estavam contribuindo para o INSS, porque foi recolhido pelo Estado, e o Estado nos informou que fez o repasse para o INSS, que essas situações, elas não poderão ser regularizadas até o E-Social ser resolvido. São coisas distintas. O que o Estado está apresentando agora é uma solução que ele conseguiu paliativa até resolver o E-Social. O que o Estado está dizendo que vai conseguir resolver nos próximos 30 dias não é o E-Social. A minha pergunta foi essa. com essa situação que o Estado vai conseguir paliativamente resolver. Ela não será suficiente para regularizar o direito delas, que tem sido delas e de tantas outras, sejam a quantas forem, tem sido negado sob a justificativa de que elas não constam mais com a qualidade de segurada. Sim, não. A partir do momento que, através dessa solução paliativa, o Estado fazer o envio das informações desses servidores aí, das informações desses servidores contratados que foram prejudicados por essa situação, a partir do momento que eles fizeram o envio, o INSS pode fazer a revisão desses benefícios. É porque você falou E-Social. E o E-Social não vai ficar resolvido em 30 dias. Isso eu já entendi. De certa forma, é uma solução paliativa em relação ao E-Social. Não, não é de certa forma. Porque a audiência pública, informações públicas, gestores públicos e processo de fiscalização que nós fazemos. Tanto é que eu já dei, inclusive, um encaminhamento. Eu entendi, eu permito, para nós ficamos tudo bem entendidos aqui. Porque não está bem entendido para três pessoas. Tem que ficar bem entendido para as milhares. Porque, para elas virem aqui, elas tiveram um deslocamento. Pegou estrada. Então, não é... Elas estão... Muitas que já tiveram direito negado, elas estão trabalhando. Não flui, assim, faltar na escola para vir aqui. Então, tem toda uma dinâmica de algumas situações para exemplificar o que milhares de pessoas estão vivendo. O Zé Luiz acabou de me passar um áudio de uma USB de Betim que não tem condições de deslocar. As pessoas não têm dinheiro para pagar passagem, pessoal. Vamos entender a vida dessas pessoas? O Zé Luiz acabou de me passar uma situação. E, se eu começar a pedir aqui, enquanto estamos ao vivo na TV, vai começar a chegar. Vai chegar o dia inteiro, vai chegar até amanhã, vai chegar o mês inteiro. Por isso que eu fui tão enfática em dizer. Nós não estamos fazendo essa audiência para discutir três casos concretos. Elas que se disponibilizaram, tiveram a gentileza de expor a sua vida pessoal aqui, é para exemplificar o que milhares de pessoas viveram. viveram. E que eu recebo demanda disso todo dia, gente. Todo dia. Demandas dessas situações semelhantes à que elas estão vivendo. Eu, só porque eu interrompi, talvez deixá-lo concluir e te passo para esse entendimento. Mas é só porque eu acho que esse ponto... Esse ponto... Vamos tentar resolvê-lo, então, para ficar esclarecido. Só para eu colaborar aqui com o Renato. Quando o Renato diz do E-Social, é porque essa alternativa paliativa que a gente busca hoje, ela está diretamente relacionada ao E-Social. A gente já vai tentar transmitir as informações no formato do E-Social. Aquilo que a gente já conseguiu desenvolver de sistema no Estado de Minas Gerais para implantar o E-Social vai ser utilizado. Hoje, qual é o nosso gargalo? A gente tem que desenvolver cada fase, implantar cada fase, e a gente tem um outro sistema que é o que é integrador, que a gente tem o nome de mensageria, que é que conversa com o nosso sistema de pessoal e o E-Social. Então, hoje, como a gente não conseguiu implementar todas as fases, porque a gente teve a mudança de layout recente, inclusive, de fevereiro desse ano, a gente não consegue encaminhar todos os dados utilizando o que a gente desenvolveu até o momento. O que a gente está fazendo paliativamente? Toda a estrutura já desenvolvida para atender o E-Social, ela vai ser utilizada nesse momento. E todos os testes estavam dando erro e a gente conseguiu... A gente conseguiu... Talvez, deputada, eu falo que a gente tem... O universo conspira a nosso favor também. Então, eu falo que, como o Rafael... Como o Rafael... E aí a gente pode... Não é privado, é uma informação pública, a gente pode disponibilizar toda a tratativa, porque desde quarta-feira, quando isso surgiu como alternativa, a equipe está dedicada desde quarta-feira, como o Rafael falou, inclusive no feriado, para a gente conseguir vencer isso. Então, assim, a gente está com a equipe da CEPLAG, a equipe da Prodeng, voltada para essa opção, para poder conseguir rodar e conseguir encaminhar os dados eletronicamente para o INSS. E aí, quando o Renato traz o E-Social, é porque a gente busca toda essa estrutura do E-Social já pronta hoje para que a gente possa transmitir. E é por isso que ele traz a informação aqui, porque antes, o que a gente estava fazendo? A gente estava fazendo tudo fora do E-Social. A gente estava aqui preenchendo relatórios, preenchendo formulários e encaminhando fisicamente para o INSS. Então, até dezembro de 2023, o INSS recebia formulário padrão estabelecido, individual, de cada servidor, e ele era feito fisicamente para aquela demanda. Então, o servidor ia lá na RH de origem, preenchia a RH, fornecia o documento, ele, de posse desse documento, entregava lá na agência do INSS. Quando a gente busca essa solução eletrônica, a gente já aproveita tudo que foi desenvolvido do E-Social. Então, por isso que o Renato está trazendo, de que não deixa de ser E-Social por isso. Mas é importante, como você disse, a gente está hoje, e aí, deputada, a gente peca muitas vezes com o processo de comunicação, porque a gente está tão aqui detido na busca dessa solução, enfronhado aqui, com isso no nosso dia a dia, que aquilo que é tranquilo e transparente para a gente, o objetivo, que a gente, às vezes, fica aqui falando siglas, fica falando nomenclaturas, que são desconhecidas. por isso que eu insisti em estar fazendo esse posicionamento nesse momento, porque é importante a gente entender que a gente tem um sistema que não está acabado, que vai ser, de fato, implantado no segundo semestre, a gente vai concluir até a fase 3 no segundo semestre de 2024. Essa solução, ela não é ainda a implantação do E-Social, mas ali o uso E-Social como base. Obrigada. Renato, te devolvendo a palavra, eu fiquei só com uma dúvida. de acordo com a CEPLAG, nesse momento, um Estado conseguiu cumprir as quatro fases. Eu acho que o Estado tem a sua responsabilidade nesse processo, mas a minha pergunta é sobre a responsabilidade do INSS. O INSS vendo, ou o governo federal vendo, essa situação de ter um Estado que completou as quatro fases, não é isso que vocês me disseram? nove Estados que haviam ficado em condições em outubro de 2022 e o impacto que isso geraria na vida de milhares de pessoas em Minas Gerais. Não vou nem falar do restante do país. Mas, nesse caso, o meu exemplo é do país, porque nove Estados, um Estado. ninguém pensou em rever esse calendário, porque, objetivamente, as únicas pessoas que estão pagando a conta são os servidores contratados. eu estou aqui tentando achar formas de responsabilização do governo do Estado pelo que está acontecendo. Mas quem está pagando a conta é o servidor, é o trabalhador, porque o Estado não conseguiu fazer as fases. O INSS foi vendo que isso não estava sendo cumprido, não é? Não é agora que, olha, nossa, só um Estado conseguiu fazer. Vocês estão acompanhando isso de 2021, porque as fases começaram em 2021. Eu vi uma nota da Receita Federal que o deputado Rogério Correia me encaminhou também. A primeira fase começou em 2021. Não foi cumprida. Ninguém é punido, exceto as pessoas que estão ficando sem salário. Ninguém pensou em rever o cronograma, em verificar, no meio do caminho, teve uma mudança de layout que, segundo a CEPLAG, impactou. Se você tem uma mudança no meio do processo, pelo que eu compreendi, impactou. Talvez, continuidade das tratativas feitas. Essa é o que a CEPLAG trouxe. Ninguém pensou em dar uma alterada nesse cronograma. No final do ano, essa informação individualizada também parou de ser aceita. Eu compreendi que os problemas pioraram. Os problemas estão piores agora. Mas, então, nós sabíamos, no final do ano, que, quando esse formulário deixasse de ser uma opção, os problemas piorariam. E é o que nós estamos vivendo. E aí, ninguém pensou que poderia rever esse cronograma? Aí é uma pergunta que é uma revisão nacional. Eu acho que o Estado tem as suas responsabilidades, mas são as pessoas que estão desassistidas. Não é o Estado, não é o governo, não é quem está na chefia. Não era uma possibilidade? Eu fiquei muito com essa dúvida, vendo tudo acontecendo de 2021 para cá. Ninguém pensou nisso, não? Essa questão da definição do cronograma... O cronograma do E-Social, desde 2018, as empresas já começaram a fazer esse envio e já tinham um cronograma pré-definido. Houve várias prorrogações desse cronograma. Inclusive, em relação à obrigatoriedade dos órgãos públicos. Quem não cumpre não é punido? Fica por isso mesmo? Sabe como está estranha essa audiência? Certo. Ficou por isso mesmo. Está tudo bem. O Estado não cumpriu o cronograma, que vem desde 2018, começaram as fases que precisavam ser cumpridas a partir de 2021. Eu fui entendendo. Às vezes parece que não estou prestando atenção, mas estou prestando atenção em tudo. Eu entendi. Não fez e não foi punido? Ficou por isso mesmo? De 2021 a 2024? Não só Minas Gerais, mas os outros todos, que não conseguiram cumprir, porque tem problema nos outros estados, em menor proporção em relação a Minas Gerais, mas tem. Não cumpre e fica por isso mesmo? Não tem uma multinha, não tem uma punição, não tem uma responsabilização, ninguém responde por nada? Está ficando de boa de 2021 a 2024? É isso mesmo? Porque eu entendi? Eu posso ter entendido errado, por isso que eu pergunto. É, sobre essa questão, não tenho como falar, porque é uma definição do governo federal. O INSS, igual eu disse, o INSS só faz parte desse consórcio de órgãos públicos. nessa questão se aplica multa ou não, eu não tenho como responder para você. Agora, é como eu disse, foram feitas várias prorrogações durante todo esse período, desde 2018. E essa definição de que, não, a partir de X data vai ser obrigatório e não vai ser prorrogado. Isso é uma decisão do comitê do E-Social. Tudo bem. Você finalizou? Sim. Está bem. Obrigada, eu te agradeço. Mas está na agenda, não é, gente? De todo mundo. 8 de maio. 8 de maio. Nós vamos voltar aqui. Deputado, é só para finalizar? Eu estou aqui representando a superintendência do INSS, e o superintendente não pôde estar presente, mas eu vou levar todas as discussões que foram feitas aqui, inclusive os encaminhamentos, vou levar ao conhecimento dele, inclusive da direção central do INSS também. O que ficar aqui de encaminhamento, nós vamos estar dando esse prosseguimento. Está bem. Obrigada. Eu vou passar as considerações da Denise, que é coordenadora do Sindhut, na sequência, eu vou passar para as considerações do deputado Rogério Corrêa. E aí, ao final, gente, depois das considerações do Rogério, eu estou entendendo que nós já temos um encaminhamento dessa reunião. Nós vamos nos encontrar de novo no dia 8 de maio para ver a sequência do que foi resolvido. Eu vou encaminhar, Kênia, um questionamento, como eu fiz aqui, só que eu fiz para a secretaria ausente. Ausente porque não foi convidada. Vamos esclarecer. A secretaria de Educação não fazia parte dos convidados. Já tem? Então, beleza. Mas eu vou formalizar de qualquer forma, isso que eu ia dizer. Eu vou formalizar solicitando à secretaria todos os procedimentos, porque todos, todos os procedimentos que foram adotados de modo a proteger os direitos dos trabalhadores contratados no âmbito da Secretaria de Estado e Educação, enquanto perdurou, está perdurando essa situação de... essa situação em relação à contribuição previdenciária, que eu acho que é importante que ela nos informe oficialmente. Denise, obrigado pela presença. Através de você, eu agradeço a presença de todos os diretores estaduais que estão aqui. Ana Lúcia, diretor estadual, aposentada, está sempre fazendo as lutas. A Idalina, também da direção estadual. A querida Flávia, que é de Sete Lagoas. A querida Neuzete, que é de BH. Raimunda, juiz de fora. Quero deixar um abraço a você pela sua recente perda na família. Meu afeto e solidariedade a você e a família toda. Zé Luiz, que é de Betim, direção estadual. A Marilda, que é da CNTE e é da direção estadual dos injustos. da Federação, Marilda, também da FIT, dos trabalhadores. Além de a CEL, que está ali também, que é da direção estadual. Marcília, também, sempre presente. Marcília, está na direção? Centro-Sul. Da Centro-Sul. E todo mundo que está aqui participando. Vou te passar a palavra, então, para as suas considerações. Obrigada, Bia. Vou pedir desculpas, que eu e Marilda vamos ter que sair assim que a gente terminar a fala, sair correndo. Eu queria só deixar consignado aqui para as meninas, agradecer à Carla, à Fernanda e à Dona Maria de Lourdes pela vinda, pelo deslocamento, por estarem aqui. Dizer também que muitas pessoas não puderam estar justamente porque estão acamadas. Imaginem acamadas na situação, nesta situação que vocês estão enfrentando. Então, a gente quer muito que os encaminhamentos tirados aqui sejam todos cumpridos para que se solucione essa situação. Mas eu queria fazer um destaque muito específico a respeito dos procedimentos que foram tomados logo quando foi identificado esse problema, lá no ano passado. O problema, na nossa opinião, foi justamente a individualização das questões, porque ficou a cargo do servidor regularizar algum tipo de situação junto ao INSS, através do preenchimento de formulários. Isso cria uma série de dificuldades, porque é um volume grande de servidores. Então, a gente insiste nisso, que todas as vezes que as questões que são gerais, cada um com a sua peculiaridade, obviamente, mas são gerais, da perda de qualidade do segurado, precisam ser tratadas de forma geral e não de forma individualizada, responsabilizando o servidor e transferindo a ele uma responsabilidade que é do empregador. Então, é importante a gente deixar isso bastante esclarecido aqui. Gostaria de fazer uma cobrança da Quênia, se nós já temos a data da publicação do último lote remanescente do concurso 2017, porque o concurso vence no dia 13 de abril, se já tem a data... Pois é, semana que vem. Se já tem a data, já fiz a pergunta, já mandamos um documento perguntando, queremos ter a resposta hoje na reunião que nós teremos, mas acho que é importante, se já tiver a data da publicação do lote, que já faça a comunicação aqui para a gente. Obrigada. Obrigada. Eu vou passar as considerações do deputado federal Rogério Corrêa. Você tem a data, Ken? Se quiser contar para a gente? Não? Não. Então, vou passar para o Rogério, deputado federal, que está aqui conosco. Eu vou só... Me permita, Rogério, eu só vou justificar a saída da Denise, da Marilda e da própria Quênia, porque hoje vocês têm reunião de negociação, Singiúte, governo do Estado, são quase 13 horas da tarde, as nossas audiências, eu não as faço com pressa mesmo, vocês já conhecem a minha fama aqui na Assembleia, porque é necessário, não é, gente? É necessário, é um assunto que precisava dessa reunião detidamente, todas as informações, todas as questões, o compromisso do Estado e do INSS para a gente conseguir resolver. Já saímos com o encaminhamento para 30 dias, a audiência já está marcada. Enfim, mas eu estava dizendo isso, não faço muito rápido as audiências, mas eu sei do limite, e essa reunião que vocês farão à tarde é muito importante para a categoria, então, estou justificando a ausência de vocês. Ótimo, deputada. Eu só vou pedir licença, então, agradecer mais uma vez o convite, a participação aqui nessa audiência, para a gente, ela é muito cara também, porque é uma oportunidade de esclarecer, de trazer as informações, e aí, principalmente, porque a gente está aqui ao vivo, então, essa informação chega ao maior número de pessoas. Então, essa clareza aqui, cada detalhe que a gente vem tratando ao longo desse mais de um ano, ela é importante. Eu só queria trazer uma informação que eu obtive aqui ao longo da audiência. a gente vai receber o pedido de informação, da educação, mas eu consegui aqui obter da Secretaria de Educação, que foram realizadas com as diretorias de pessoal das superintendências regionais, seis reuniões, e, além disso, algumas diretoras de pessoal, especificamente, elas tiveram presencialmente nas agências do INSS, para poder entender, esclarecer, e ter essa proximidade na região, para que as situações ocorridas pudessem ser tratadas. Quando as diretorias regionais não conseguiam sucesso nas agências regionais, na unidade dos municípios, ou daquela superintendência regional, então, a gente tinha o encaminhamento das demandas que eram tratadas pela Secretaria de Planejamento. Então, vinha para a educação, a educação remetia para a secretaria. Isso a gente tem o conhecimento, porque são documentos que a gente recebe. Então, mais uma vez, a gente não trata isso por e-mail, o deputado, embora seja um meio formal, mas a gente, como é uma orientação de serviço, então, todas as orientações de serviço são tramitadas via SEI. Então, a gente tramitou para todos os órgãos que têm servidores nessa situação, e a educação tomou essa providência que foi de fazer as reuniões, e alguns diretores se deslocarem, inclusive, nas agências do INSS, para esclarecimentos. Então, eu agradeço mais uma vez, coloco a secretaria, a secretaria de governo à disposição. Eu pedi aqui para as colegas preencherem as informações. Deputado, como eu estava saindo, o Rafael fica até o final, ele recolhe aqui os dados das três que estão conosco hoje, mas, como eu disse, não é para tratar especificamente do caso delas, mas, de fato, para que a gente possa orientar nos casos análogos. Muito obrigada mais uma vez. Deputada, deputado Rogério Correia, boa tarde para todos. Eu só gostaria que você nos enviasse formalmente exatamente o cronograma da nomeação. Eu vou aproveitar só a lembrança que a Denise fez, porque essa questão da nomeação foi objeto de uma audiência aqui. O governo se comprometeu em fazer um grande último lote geral, pegando todo mundo, e como o concurso termina a validade nos próximos dias, quando você puder informar a Comissão de Educação, que é um assunto que nós tratamos, inclusive, recentemente em audiência. Pode deixar, deputada, pode deixar que a gente encaminhe a informação da data do domínio. Vou aguardar. Agora, sim, com a palavra, agradecendo, então, a minha presença, com a palavra o deputado federal Rogério Correia. O deputado federal Rogério Correia tem atuado nessa pauta desde o início. Quando as primeiras situações começaram a ser relatadas, o deputado Rogério Correia fez toda a mediação e o diálogo em Brasília para que nós pudéssemos ir compreendendo essa situação e pudéssemos realizar as cobranças necessárias também. Então, quero agradecê-lo por esse importante empenho e parceria e te passar a palavra para as suas considerações. Obrigado, deputada Beatriz. Eu vou ser muito rápido. Escutei com atenção as explicações. E, como disse a deputada, eu já venho acompanhando isso há mais tempo, até por solicitação do próprio mandato da Beatriz e também do CINDIUT. E, na verdade, nós vimos dois estados com mais problemas em nível nacional, o estado de São Paulo e Minas Gerais. O estado de São Paulo também, a deputada federal Luciene, ela também trata deste assunto e relatou os problemas que estavam tendo em São Paulo, iguais aos problemas aqui. São os dois estados em pior situação. Os outros conseguiram, de certa forma, remediar, mas Minas e São Paulo tinham problemas graviços. e nós tratamos disso na Comissão de Administração e Serviço Público por várias vezes. E, no final das contas, eu consegui uma audiência e fui junto com a deputada Luciene à Receita Federal, que é responsável pela implantação do E-Social. Isso nós conseguimos, essa audiência, no dia 6 de dezembro. No dia 7 de dezembro, a Receita soltou, inclusive, uma nota esclarecendo o que estava acontecendo e, mais uma vez, se colocando à disposição para orientar os estados que não estavam conseguindo o processo de colocar os dados no E-Social e que eles estariam à disposição para contribuir para que isso acontecesse. E solicitou que os estados, então, entrassem em contato para que pudesse ser facilitada a forma de ver esse problema encontrado. É estranho mesmo, porque, desde 2018, começou a implantação do E-Social. Ele foi, em 2021, já praticamente finalizado em alguns órgãos de iniciativa privada e, depois de 2021, até se tornar obrigatório, em outubro de 2022. É isso que ele aí já se tornou obrigatório para todos. Esse prazo de outubro de 2022 a outubro de 2023, as coisas não ficaram tão deterioradas, porque há o prazo, o INSS explicou, de um ano, mas, depois disso, estourou tudo completamente. Então, nós tivemos novembro, dezembro, ficou dezembro, nós tivemos lá, que foram os casos que começaram a ampliar, deputado. A partir desse prazo de novembro, dezembro, aí já não tinha informação do INSS e já não tinha o prazo. Então, o caso de Minas e São Paulo foi muito grave. Essa nota que a Receita coloca, ela deixa claro essa obrigatoriedade, e tem um trecho dela, diz o seguinte, quando os Estados não fazem o correto encaminhamento dessas informações, a consequência é que o INSS não recebe de forma individualizada os dados dos trabalhadores, o que viabiliza o acesso aos benefícios previdenciários e a que teriam direito. Vamos superar em traves relacionadas ao correto em via dessas informações, a Receita Federal buscará intensificar a articulação com os Estados por meio de comunicados, reuniões e treinamentos. Então, foi a gravidade que nós colocamos, a Receita, a partir dali, se colocou à disposição de buscar ainda mais auxiliar no sentido. Eu cheguei a perguntar por que a Receita não aplicava alguma punição em relação aos Estados, porque ele disse que ele não teria condições de fazer isso pela Receita e que, ao invés disso, faria as tentativas de agilizar o processo. Então, veja bem, é um período muito grande que esse problema está colocado para o Estado se adaptar ao encaminhamento via o E-Social, coisas que as iniciativas privadas todas fizeram, as empresas públicas. Então, não vejo muita justificativa para isso. Então, agora, com essa notícia de que um mês estará feito, eu queria parabenizar a deputada Beatriz por conseguir esse milagre de um mês, pelo menos, agora nós temos a resposta. E vou procurar depois a Receita Federal também para saber dos encaminhamentos dados a partir de dezembro que foram feitos com os Estados e como é que está esse processo e encaminhamento. Realmente, se isso não acontecer, eu acho que cabe uma ação no Ministério do Trabalho, por exemplo, ou uma ação no Ministério Público do Trabalho para que ele possa tomar as medidas de punição responsáveis. O Ministério Público precisa fazer isso. vocês foram prejudicados, não só os que estão aqui, mas milhares de pessoas, por problemas que o Estado não consegue lançar dados. E são vinculados ao mundo do trabalho, são trabalhadores. Então, o Ministério Público do Trabalho tem que agir em relação a isso. Só que se vê, inclusive, esses que foram prejudicados pedir ressarcimento do Estado dos danos causados. Porque aí tem tanto danos objetivos quanto danos morais, de saúde. Eu acho que tudo isso, a Denise, o sindicato, a Denise saiu, mas o sindicato está aqui. Eu acho que é bom o sindicato verificar, me permita aí uma sugestão, ao Ministério Público do Trabalho para ver as pessoas que ficaram prejudicadas pelo não lançamento desse dado, quais as ações, o que pode acontecer para que elas sejam ressarcidas, não só dos bens materiais, mas também dos dramas que vocês viveram, que causam depressão, causam danos maiores à saúde, para que vocês sejam ressarcidos pelo Estado. Acho que o Ministério Público do Trabalho tem que entrar com algum tipo de ação. Eu sugiro aí que o sindicato coloque à disposição o meu mandato também, não é, Beatriz, para a gente olhar o que nós podemos fazer também no Ministério Público do Trabalho para ressarcir os danos desses trabalhadores. E agora não basta apenas o Estado dizer o seguinte, já eu não consegui colocar no E-Social, tinha uma série de problemas, e fica por isso mesmo. Tudo bem, nós reconhecemos a boa vontade, vai corrigir daqui a um mês, mas e os outros que sofreram com isso tudo? Vocês têm que ter ressarcimento disso. Eu acho que uma ação no Ministério Público do Trabalho é fundamental que a gente possa entrar e depois o sindicato vê essa possibilidade, nosso mandato também estudar como é que a gente pode fazer isso de forma comum. Mas era isso, parabenizar a deputada, que há muito vem repetidamente cobrando, a gente foi em Brasília, foram várias reuniões que nós fizemos também em Brasília para buscar a solução para isso. Obrigado, parabéns aí, Beatriz. Nós que te agradecemos, não só pela presença hoje, mas pelo trabalho, pelo empenho, conjunto. Isso é bem cruel, não é, gente? Bem cruel tudo o que está acontecendo. Posso finalizar, gente? Então, eu quero agradecer muito a presença. Eu quero agradecer muito a presença da Carla, que falou com a gente, da Fernanda, a Maria de Lourdes, todos os auxiliares de serviço da educação básica, que se disponibilizaram a falar da sua vida para trazer essa situação absurda que milhares de trabalhadores estão vivendo. Desculpa. Então, quero muito agradecê-las. Eu quero agradecer a presença do INSS, através do Renato, que está aqui conosco. Levo nosso pedido, Renato, para que você e o Tiago possam estar conosco no dia 8 de maio. Nós estamos marcando como uma antecedência razoável. Quero agradecer a presença do Rafael e da Quênia pelo governo do Estado, porque a presença tanto do governo do Estado quanto do INSS foi importante para as pessoas terem acesso às informações e às tratativas, e que, nos próximos 30 dias, nós vamos conseguir ter solução para aquilo que vem se arrastando há um tempo enorme. Agradecer a todo mundo da categoria que veio. Eu já citei várias pessoas aqui de Belo Horizonte, de Sete Lagoas, de Betim. É isso, não é? Que se deslocaram, que estão presentes aqui. Eu quero dizer para vocês que, no próximo dia 17, que é uma quarta-feira, nós vamos promover uma audiência pública em que nós vamos debater os impactos da ação direta de inconstitucionalidade, que está proposta pelo governo do Estado em relação à legislação do piso da educação, porque nós precisamos entender os impactos do que vai acontecer se o governo do Estado tiver êxito nessa declaração de inconstitucionalidade que ele tenta desde 2022 no Tribunal de Justiça. Como o debate público é sempre um lugar necessário, nós vamos promover essa discussão de forma pública no próximo dia 17, a partir das 9h30 da manhã. Mais uma vez, eu lamento muito o que vocês estão passando. E o que vocês estão passando e o que outras centenas, milhares de colegas estão passando. Eu espero que as nossas ações possam contribuir para resolver essa situação absurda de desrespeito que vocês estão vivendo. Vou acompanhando. No próximo dia 8, vocês estão convidadas também a voltar a todo mundo. Vocês estão convidados a todo mundo que está aqui a voltar para nós vermos o que foi resolvido, o que foi feito, e o que não foi feito, o que nós vamos encaminhar a partir daí. Mas eu acredito que essa audiência, parece que não, mas nós temos muita audiência. Todo mundo presta atenção no que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia faz, acreditem. E a imprensa está toda acompanhando, essa audiência também. Então, eu tenho esperança de que tenha mais empenho para que as soluções mais definitivas aconteçam. Lamento os baixos salários. Eu tenho um projeto de lei aqui na Assembleia para proibir que o Estado pratique vencimento básico inferior a salário mínimo. Como tem um projeto de lei, já adequando, se eu não me engano, uma decisão de um órgão federal em relação ao adicional de insalubridade. Que, pela função que vocês fazem, que vocês não são coletoras de lixo, com todo respeito aos coletores de lixo, tem que resolver isso. Tem quanto tempo que nós estamos discutindo sobre isso? O que está acontecendo? Os auxiliares de serviço, elas continuam em uma carreira, em uma lei estadual. O que elas fazem está descrito no plano de carreira, que é a Lei 15.293, de 2004. Então, elas são responsáveis pela limpeza da escola, pela alimentação escolar, e, mais recentemente, inclusive, por pequenos reparos na escola. Então, a função da auxiliar de serviço, que é uma trabalhadora em educação, é reconhecidamente uma função educativa. A auxiliar de serviço não é uma profissional do magistério, mas ela tem uma função, na medida em que nós fomos conquistando legislações nacionais, pela profissionalização dos trabalhadores em educação, ela tem esse reconhecimento. Uma auxiliar de serviço dentro da escola, ela tem uma função gigante, que se relaciona à educação das crianças, e dos jovens e adolescentes. Mas, contrariando à realidade, na carteira, no registro de trabalho das auxiliares de serviço, consta como se a função delas dentro da escola fossem coletoras de lixo. Não é isso? Estou enganada? Tem anos, gente. Eu trato disso desde o meu primeiro mandato, já estou no segundo. Então, acho que talvez vai merecer uma audiência específica se a gente também conseguir resolver. Tem a ver com o INSS, que a CEPLAG fala que a responsabilidade não é só dela. Olha, de novo, as próximas vezes que vocês se reunirem, se vocês puderem tratar isso também, quem sabe no dia 8 de maio a gente consegue ter uma devolutiva boa sobre isso também. Porque é sobre o direito de identidade do trabalhador. Não pode dizer no registro de trabalho dela, é diferente do que ela pratica. Quem sabe a gente no dia 8 não consegue avançar sobre isso também. Então, muito obrigada a todos que fizeram com que essa audiência fosse possível, cumprida a finalidade da reunião. A presença agradece a presença de todas as pessoas, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, se é realizada amanhã, às 13 horas, com a finalidade de debater os sistemas sulfáceos, suas potencialidades e o incremento de novas funcionalidades. É uma pauta que tem a ver com ciência e pesquisa. Determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.